Aqui, a energia é lá em cima, lá em cima. Então, boa noite, pessoal. Estamos retornando para o segundo capítulo de Caravana Quimérica, nossa campanha canônica de Tormenta 20, começando num feudo de trevo, numa caravana que pretende chegar em algum momento até o Bunny. Mas, por enquanto, estamos parados. E os nossos membros parados incluem a Alexia, essa medusa interpretada pela barra. Boa noite, Mãe. Boa noite, Mãe. Estou animada. Quero saber o que vai ser do nosso bardo, que está ali numa situação um pouco complicada, diferenciada. Mas estou animada. O primeiro episódio foi incrível. Se vocês ainda não assistiram, vão lá no YouTube. Toda quinta-feira sai. E hoje, gente, muita coisa aí para enganar pessoas. Quer dizer, para bater em monstros. O mapa já está aí visualizando. Vocês têm um preview da situação. Vamos ver com mais detalhes, muito em breve. Hoje, a Dragonesa não vai estar com a gente. Ela não estava se sentindo bem. A gente deu uma tarzinha que a gente esperou ela chegar. Ela avisou que não ia poder participar. Então, vai ficar sem paladino logo nesse combate. Achei que seria muito bom se alguém pudesse proteger o Lank ali, né? Pô. Infelizmente, aconteceu. Acontece, né? E, continuando o nosso elenco, temos o décimos da Rita. Boa noite. Boa noite. Olá, queridos e queridos ouvintes da Jambu Editora. Aqui é a Rita e Saka. Muito obrigada pela presença de vocês nessa noite maravilhosa de terça-feira. Eu estou jogando com o décimos. E eu... Eu não vou me perder do combate, não, tá? Eu fiz o personagem para se perder em viagens e não em ambientes curtos. Acho muito incrível ele se perdendo em viagens e o nosso lance é justamente uma caravana. Talvez seja uma coisa divertida para a gente trabalhar. Será trabalhar divertidamente, é isso? Assim espero. Quem pegou a referência, pegou a referência. Quem não pegou, me segue no Twitter. Muito bom. Também temos hoje o nosso querido Vitor Lank. Como você está se sentindo hoje? Eu estou me sentindo ameaçado porque eu jogo com o Pantaleon que, como vocês podem ver, é praticamente um ex-vivo nesse momento. Mas eu tenho tanta fé no futuro do nosso bardo, tanta fé que, para interpretar ele melhor, eu até fiz a barba. Alguns vão dizer que foi um acidente na hora de aparar e eu não tive a opção, mas não foi. Foi por causa do Pantaleon. Tamanha fé que eu tenho de que hoje ele vai sobreviver. Não estou dizendo que ele vai sobreviver bem. Mas sobreviver... Carece de fontes. Vamos descobrir. Muito bom. Continuando o nosso eleito da noite de hoje, temos o abdico do Orlando Calheiros. Bora, Dilma. Boa noite para quem é de boa noite. Um bom dia para quem é de bom dia. Agradecer a presença de todo mundo aqui. E deixar claro que eu ainda sigo devendo dinheiro. para o Thiago e por isso estou aqui, por conta de dívida de jogo. Eu quero saber quando, enfim, pagaria essa dívida. Pelo visto, né, Thiago? Tem a campanha inteira aí, né? Tem a campanha. Pelo visto, jogar RPG não está pagando tão bem, né, Thiago? Não está pagando tão bem, né? Vamos ver. Vamos ver se melhora essa situação aí. Animado para o que vai acontecer hoje. Muito bom. E por fim, temos a Tsuki da Pri. Boa noite, Pô. Boa noite, Thiago. Boa noite, queridos ouvintes, assistintes e companheiros de mesa. Falei muito formal esse começo, não gostei. Mas estamos aqui, mais uma vez, vendo o meu boneco favorito sendo mobado. Quer dizer, não sei se a Tsuki está vendo, a gente vai descobrir isso logo menos quando começar aí o episódio de hoje, de verdade. Mas estamos aqui, mais um dia, sob o olhar do Vigia, não é? Posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Levantou a mão até. Muito bom. Eu, assim, gente, eu acho que eu sou a pessoa, né? Eu já estou aqui, já cruzei o cabo da Boa Esperança, já estou indo para o outro lado, né? Já estou com mais de 40 anos. Eu sou um jogador das antigas, dos anos 90 e tal. E o que você quis dizer com mobado? Sabe qual é a tipo? Ah, não, ele está sendo completamente cercado por mobs. Os mobs, entendeu? Caraca, isso é gira daquelas coisas de gol, né? É gira de gente jovem, eu demorei para sacar. Isso é gira de gente jovem, eu também demorei muito para entender o que é que tem a casa. É gira de MMO, gente, é pior ainda. É gira de gente jovem de MMO. Ah, é, ela é do FF. É do... E já fui, já fui, já fui do World of Warcraft. Reza a lei, deixei, joguei muito Perfect World na vida. Só droga as botas aqui. Só droga as botas na vida. Ragnarok, eu jogava lá. Gente, eu sou só o taco. Você fala isso como um testemunho, né? Eu falo assim. Eu também estou aqui. Hoje eu estou aqui, meu nome é Pri, hoje eu estou a 100 dias sem jogar nenhum móvel. Sem jogar nenhum MMO. Oi, Pri. É possível sair desse vício, tá? Aqui, ó. Oi, Pri. Depois de falar dessas drogas pesadas, vamos fazer uma pausa rápida para ver a nossa abertura, se a transmissão não cair, e a gente volta logo depois dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Geralmente quando o Thiago tá feliz assim não é bom sinal, mas é legal. Bom, a gente já tem aí uma prévia, né? Hoje já começamos desse jeito, já. Eu tenho uma pergunta agora, tal qual o Orlando fez. Se estão chamando do pataléu de pants, os fãs de pants são os Panthers. Olha aí. E as duas são as panties, será? Fica aí o... A gente tá no alto astral, né? Bem crema de começo de sessão. A sessão não começa nunca. Cadê não ficar com a... Toda hora vai começar a ver uma piada aí. O Mestre já tá ficando puto. Conheço bem. E vai morrer o pantaléu mesmo? Então, antes da gente começar propriamente dito, quem lembra o que aconteceu na sessão passada? Uma recapitulação muito rápida. Comigo morreu. Êêêê, não, vai ser. Tá, eu faço a pergunta. Eu faço a pergunta. Quem vai, quem vai? É a gente que você quer fazer. Você levantou a bola, vai dentro. Quem vai fazer isso? Alguém lembra? Quero ver que vocês lembram primeiro. Eu lembro, mas comigo morreu. Eu não quero falar. Ah, pronto. Ó, vamos lá. Temos aqui, estamos aqui, e chegamos no feudo aí, na terra dos Danúbios, que estão com um problema meio cabuloso, que está acontecendo, inclusive, nesse mapa, no momento, que é o menino Ítigo, que é filho do casal de gente legal, Danúbio. Inclusive, Danúbios são meus parentes, tá? Parentes da Tsu, que é importante dizer. São aí tios. Então, aí, meu querido primo está tendo um ataque, ele está tendo um momento difícil, porque ele está sendo aflito por uma doença misteriosa, está sendo aflito por uma maldição misteriosa, que faz com que aconteçam coisas sinistras, de vez em quando, ele dá uma tossida, e aparece um monte de fumaça, um monte de sombra, e ele, enfim, caos, caos. Adolescência, né? Adolescência. Ele está passando por um período difícil, chamado puberdade, início da puberdade. E aí, ficou meio dark, entendeu? Ficou um pouco emo. Mas o emo dele é pra fora, não é pra dentro. Então, é isso que está acontecendo. É isso. E reunidos, estamos aqui reunidos, inclusive, este grupo eclético de aventureiros está reunido para escoltar o menino Ítigo até o Bunny, que fica lá longe, muito longe. Eu ia falar um palavrão, ainda bem que me segurei. Passou uma moto dentro da minha casa? Mas, enfim. Estamos, assim, nos preparando para escoltar o menino, porém, vai acontecer um festival. É isso. Isso é o que eu me lembro. É isso mesmo, exatamente isso. A gente tinha terminado nesse momento em que o Pantaleon estava próximo da cercania das coisas do festival. O menino Ítigo aproximou o Pantaleon, foi perguntar sobre o que ele estava fazendo, o que ele estava compondo, e, nesse momento, aconteceu essa situação. Ele estabeleceu uma área de escuridão e, pelo menos, um monstro surgiu logo diante do Pantaleon. Mas a gente vai começar a sessão um pouquinho antes disso. Mais ou menos 1 minuto e 17 segundos. Antes disso acontecer, a gente vai ver o que o Pantaleon estava fazendo. Ah, uma coisa. Eu sei que alguns de vocês deixam o áudio desligado no room 20, durante a sessão. Deixa ligado agora, porque agora vai ser importante. Tá, peraí que eu vou ter que trocar a saída de som aqui para não vazar no microfone. Onde que é mesmo? É áudio e vídeo? Não, não, não. E na engrenagenzinha, áudio e vídeo, Master Music Volume Level. Isso. Ou a gente pode fazer aí uma votação para o nome do fandom do Pantaleon, que a gente já tem, assim, excelentes ideias. Tem panteras, tem pentes, tem pantenes, esse daí não pode porque é patrocinado. É, não pode. Panetones. Panetones é legal. Gostei, tá? Panetones é legal, porque é dinheiro neutro. Não dá processo, é. Panetones eu gosto. Pantera neutro também, não tem os panteros, tem as panteras. É verdade. Eu gosto muito de panetones. Panetones é bom, porém... Você tá botado. A galera da minha idade que conhece a cena gay carioca vai lembrar da noite dos panteros. Então, olha só, cara, tem uma tradição dos panteros aí na história que tu... Eu amantei o volume do ouvinte, mas eu não sei qual volume eu deixo pra não levar um susto quando o Thiago colocar alguma coisa. Eu tô 80, mas eu não tô ouvindo nada também. É, não, aqui não tem nada tocando ainda. Não é nada que vai ter... Vai dar susto. É uma surpresa. Tá, tá. Eu vou deixar no 40 e seja o que Deus quiser. Beleza. Lucky, você tá... Tá ok? Bora. Vamos lá. 3, 2, 1. Uhum. Uhum. Essa rima aqui tá boa. Essa aqui... Vou trocar. Essa eu tô ouvindo não, hein? É que não rima, mas... Casa com a melodia fica até melhor que não rime. Acho que é isso. Eu tô ouvindo o microfone do Lucky murmurando com o... Tá vazando o meu microfone pra vocês? Tá bom. Gente, que demais, eu amei. Mas a escuridão vem... Mas a escuridão vem... Mas a escuridão vem... O Pantaleão estava compondo, preparando uma nova música. O menino ítimo se aproximou dele e exalou uma aura de escuridão. E delas é saído pelo menos uma criatura que o Pantaleão já tinha visto. Uma criatura grande, assustadora, com sombras pingando no próprio corpo. Mas começaram a sair outros também. Menores. Mas também em um ponto de sombra. Também perigosos. Então, o Pantaleão se encontra, nesse momento, rodeado de pelo menos cinco criaturas sombrias. Nesse meio tempo, tem a gritaria por causa da escuridão. O resto do grupo se aproxima do lugar onde o torneio estava pra ser realizado. Você sai do castelo, sai dos lugares que você estava. E agora vocês já estão. Os lugares que estão posicionados no mapa é onde vocês estão nesse começo de sessão. Tá tudo escuro. É como se tivesse tornado noite. O dia se tornou noite, de uma hora pra outra. Mas tem um lugar onde é mais escuro. Essa região que está marcada no mapa como cinza. Dentro dessa região, são condições de escuridão total. Então, se você não tem visão no escuro, você não enxerga. Nem os bonequinhos que estão lá dentro. Nem os bonequinhos que estão lá dentro. Deu ruim, galera. E quem está do lado de fora consegue enxergar. São só condições de luz ruins, condições de peludo. Mas lá dentro, é escuridão mesmo. Você não enxerga. E só o Pantaleão sabe disso também. Mas dentro dessa religião, dentro dessa região, também não tem som. Então, uma área de escuridão é de silêncio. Rapaz. Uma pergunta, posso? Oi. Desculpa se é uma pergunta muito D&D. Mas... Deixa eu botar um segredo. Atrapalharam o raciocínio. Tem Dark Vision? Sim. Você tem visão no escuro. Você enxerga no escuro. Então, eu vejo o que está acontecendo lá? Ou é algum tipo de escuridão mágica? Não, não. Você consegue ver. Você consegue ver. É uma escuridão mágica, mas lá é mais escuro do que o que está lá de fora, basicamente. Você consegue enxergar. Não tem problema. Tá. Então, eu estou vendo isso aqui? Está acontecendo? Eu vi isso? Você não viu a hora que o menino criou a escuridão que vocês chegaram quando já tinha chegado à noite. Mas você está vendo que tem esses caras todos rodeando o menino e o Lanky. Quer dizer, o Pantaleão. É... Tiago, eu posso ter quase um reticom com relação a isso? Porque... Alguma coisa com... É porque, assim, eu vou propor uma coisa. Se você achar que é forçado, me fala e é tranquilo. Não, vamos lá. Com o Insight, por exemplo. O Insight, ele pode funcionar de forma passiva para eu ter um mau pressentimento, sabe? Tipo, ah, meus ossos doem. Algum evento sobrenatural vai acontecer, tá ligado? Pode, pode sim. Meus ossos também doem. Você quer ver que você tem um pressentimento para você poder se posicionar de um jeito adequado em relação a isso? Isso, isso. Porque eu falei assim, olha, vai dar merda para lá, hein? Show de bola. Faz um teste de intuição, então, acho que se você tiver em inglês, é Insight. É Insight. É só clicar nele? Só clicar. Isso. Foi quanto? Foi dez. Dez. Dez é meio baixo. Eu imaginei. É a média, né? É a média. Passei de ano, mas fui para recuperação. Ele sentiu só um comichãozinho, né? Só um... Ele é. Uma coceira, né? Pode ser um evento do inferno ou chuva. Tá ligado? Não deu para saber muito bem. Eu não tenho uma percepção muito elaborada do que era qualquer situação supernatural. É, acontece, gente. Desculpa aí. Você tentou. Se eu estava ali conversando com... Eu estou literalmente... É que eu estou muito longe, né? Eu sou a pessoa mais distante do pantalhão nesse momento, que eu acho um absurdo. Eu acho que a Tuki nunca ficaria a essa distância do pantalhão. Mas eu com certeza estaria de vez em quando dando uma olhada, tipo... Ah, nossa, será que ele mesmo? Nossa, que legal. Isso aqui. Isso aqui. Eu acho que a Tuki perceberia, se ela não estivesse muito focada na conversa, ela perceberia que ele estava ali e não está mais, entendeu? Tipo, eu sei que ele estava ali, eu não estou mais enxergando, estou preocupada, vou correr lá e dar uma olhada, entendeu? É, a gente já tinha determinado que na hora o pantalhão não estava perto da Tuki. Mas você pode dizer que um pouquinho antes estava. Pode ser. Você pode colocar ela, pode mover ela no mapa, colocar em algum lugar mais próximo dali. Como se ela estivesse escondida, esperando o pantalhão sair, alguma coisa assim. Cadê o botão? Cadê o botão? É, eu estou aqui. Oi, diga aí. É, eu não consigo selecionar o décimo no Rol20. Eu também não. Eu também não. Socorro, libera nós. Eu estou vendo ali que a gente vai ter que rolar a iniciativa, eu preciso selecionar meu token. É, deixa eu ver se isso não está... Hashtag free, free caravana. É isso. Hashtag free décimos. Sim, eu quero me perder. Eu quero me perder. Não, não, não free o décimo, segura ele. Não, o mapa é pequeno, está tranquilo. É, não, o mapa é pequeno, está tranquilo. O outro lado, o outro. O... Deixa eu só... O Rol20 às vezes tem ideia, assim. Sim, o Rol20 é um site um pouco temperamental. Ele é tipo... Ou uma impressora. Isso que eu ia falar, é tipo... Ele funciona quando ele quer. Ele o ama. A gente ama ele e odeia ele ao mesmo tempo. Rita, Pri e Orlando, eu acho que liberei o de vocês. Confere se foi... Sim. Aí... Opa! Oladaço, meu. Eu acho que ela estaria conversando com as pessoas, talvez, mas eu acho que ela estaria mais perto da... Aonde que eu tenho que me liberar aqui? Não, peraí, eu já... Eu liberei pra você. Deixa eu tirar a peregrina aqui, meu destaque. Ela estava lá bebendo na... É, a peregrina entrou na adega e não a vimos o resto do dia. Basicamente. E o Pantaleon? Se eu tivesse aqui, tipo assim, aqui, assim, ó. Não dentro do negócio, mas tipo... Eita! É, eu estava aqui na tenda médica, saindo da tenda médica. É, todos vocês estão com o controle dos tokens agora. Eu não consegui. Então, como funciona? Eu abri a ordem de turno. Eu acho que eu não consegui, não, Ti. Não? Você consegue pegar o seu boneco e mexer no mapa? Não. Com o botão esquerdo do mouse? Não. Espera aí. Tenta de novo. Ah, agora sim. Beleza. Aê! Então, a gente vai começar... O primeiro combate que a gente vai fazer é como funciona a iniciativa. Uhul! Tem uma parte que eu já abri no Home 20, que é a ordem de turno. Então, vocês vão abrir a pista de vocês, clicar no token do personagem, e depois clicar na perícia iniciativa. Décimo já acabou. Eu tirei seis. Eu tirei... 21? Caraca, eu estou muito, tipo... Nossa, é intensa. Espera aí. Vai. Há um vídeo para fazer a iniciativa, senhora? Na skill iniciativa. É só clicar na skill ou clicar no personagem também, né? É clicar no token e depois na iniciativa. Isso. É, porque se você só clicar na iniciativa, ela não vai para a ordem de turno. Que foi o que aconteceu com a Bicu. Isso, agora a gente vai ao nove. É um 20 em diplomacia, aquilo aí. O meu? Uau, uau! É, pode ser. Eu cliquei nele, não cliquei em nada. Eu juro, cara. Estou... Aonde que é? Liga nas... Ali, ó. Está em... Você consegue, eu te garanto. Está em skill. É ali no campo, mas você vai descendo. Nas habilidades. É tipo a tabela maior, mais gigantesca, que tem uma lista gigante, que tem coisas que você colocou e coisas que você não colocou. Onde tem a iniciativa. O checklist do lado, assim. Aí você vai clicar na palavra. Aí, ó. Foi. Aí. Aí. Mas você não tinha clicado no seu token. É, tem que clicar no token primeiro, aí depois na iniciativa. Foi agora? Agora sim. Nossa senhora. Era melhor não ter ido. Não ter ido. Mas tudo bem. Então agora eu só vou rolar aqui a iniciativa dos nossos monstros. Senhor, por favor, tenha piedade. Eu não tenho família. Não, não. Não, não. Não, não. Por quê? Acontece, né? Não. Não. Não, não acontece. Agora para os outros bichinhos, os larks. Iniciativa. Oh, boy. E eles geraram nove. Então, no final das contas, não foi tão ruim assim. Foi péssimo, horrível, horroroso. Nós vamos ter uma ordem? Vamos. O que vai ficar? Cadê? Sorte. Sorte ao contrário. Isso. Vamos começar com o nosso Oni. Esse cerco que saiu da dimensão que o Índio trouxe. Ele está ali diante do pantalhão. O pantalhão não tem visão no escuro, né, Luque? Não. Ele não está enxergando nada. Ele está desprevenido. Os palcos, geralmente, são iluminados, né? Para apanhar, cara. Ele brilha por si só. Para apanhar, a gente sabe nem de onde, tá ligado? Então, o Oni, ele caminha na direção do pantalhão, sente o cheiro, né? Você não ouve o espaço, mas sente um cheiro ocre agressivo vindo dessa direção. E o Oni ergue o machado e golpeia com esse machado. Ai. Valeu, galera. Foi massa jogar com vocês. Nossa. Giz. 32. 32. Acho que pega. 23 de dano. Giz. Rapaz. Está dando hit kill. Um de vida. Tô com um de vida. Meu Deus. Tipo, o primeiro ataque do jogo inteiro. Meu Deus. Está ali com o seu único pão de vida depois desse ataque. Ah, eu vou te pedir para fazer um teste de fortitude, né? Chega, Thiago. Chega. Stop. Ele já está morto. Vou ver aqui, né? Desculpa, se eu tenho alguma coisa. Pelo amor de Deus. Foi um teste de quê? Desculpe. Fortitude. Fortitude. Puts, grila. Vamos combinar que qualquer que seja esse teste, hein? Não sei se vai ajudar muito, né? Giz. Eu quero rolar de novo. Esse teste de fortitude é um teste de resistência? É um teste de resistência. Eu quero rolar de novo. Mas também. Eu quero rolar de novo também. Socorro. Oh, piorou. Nem é Natal para cortar o panetone. É. Piorou. Ok, esse é o melhor nome de fandom. Só para avisar, isso já está com as penalidades, viu? Do Dispremínio. Beleza. Lucky, você sente o machado acertando seu corpo, cortando sua carne. E você sente um calafrio percorrendo todo o seu corpo depois desse. Você vai se espalhando do lugar onde a lâmina acertou. Você sente uma coisa meio diabólica por baixo da sua pele. Mas, por enquanto, é só. Tá bom. Ou seria... O jogador se dedica, faz música para lá e é assim que ele é recebido. Ou seria se o Ani só tivesse um ataque por rodada. Mas ele também ataca com os chips. Ah, não. Tiago, velho. Tiago, velho. Tiago, velho. Ele ataca com os seus chips. Ok. E o chipre atingiu uma defesa 28. 28 acertou o Atalhão, eu suponho. Porra! É, Tiago... É, é o seguinte. O Atalhão morreu. Não, calma. O golpe foi desferido. Mas será que ele atingiu o Pantaleão? Hã? No meio dessa escuridão, o Pantaleão vê uma chama. Estou vindo do lado dele. Ah! Ah! O que é isso? Quem é esse? E aparece um cara que consegue enxergar alguma coisa? Porque ele tem uma luz emanando dessa pessoa, que é um cara meio oculto, com tipo um poncho que está escondendo parte da boca dele. Ele levanta uma garra, parecendo a coisa do dragão e bloqueia esse chifre. Quando ele bloqueia o chifre, um som ressoa no lugar. E o Pantaleão percebe que agora está ouvindo alguma coisa. E esse cara só fala, fique perto de mim. Não, ele fala, meu nome é Azar, fique perto de mim. Moço, o que você manda? Eu vou botar ele aqui para os jogadores verem. O chat mandou que o Lucky fez um bardo de 27 anos de idade, não é mesmo? É verdade. Eu nunca coloquei a idade do Pantaleão na ficha, mas faz sentido. Mas agora vai ter que ser canon. Agora vai ter que ser canon. Ó, ele te salvou desse golpe, Lucky. E ele é um parceiro. Você vai usar agora para o resto da ficha as estatísticas dele. Na parte de NPCs e ameaças do... Do Journal? O Zac, né? Como chama isso? Diário. É o Journal. Isso. O Zac está lá. Aí você vê as estatísticas que ele vai te dar. Ele te dá... Eu vou fazer a X-Pose, a Dina Nego Sinesco. São extremos. Ele te dá bastões em acrobacia, furtividade e defesa. Uma vez por rodada, ele dá mais um de hoje dando um ataque. E, uma vez por rodada, você pode gastar 2PM para fazer uma ação de movimento adicional. Essas são as vantagens que você tem enquanto ele está como seu parceiro. Eu vou... E outra coisa. É... Vai movendo ele junto... Eu vou movendo ele enquanto você for mover. Porque você não está com controle dele. Porque enquanto você está a 1,5m dele, você ouve... Oh, ok. Tem que estar adjacente, beleza. Mas sim, você pode mover, porque já começou a parceiro. Você move ele, depois eu vou mover ele para ele do lado para você. E esse foi tudo do nosso Ani. E agora... Agora é isso aqui. Pô, mas aí o grande problema é... Eu não tenho a visão no escuro. Olha só. Olha só. Eu não sei se... Fudeu. Parece que se eu entrar aqui no... Vamos lá. Eu posso andar. Quantos eu posso andar? Eu acho que o seu deslocamento é 6 quadrados, mas não tenho certeza. Tá. E você... Eu não sei quanto você voa com propulsão. Talvez propulsão faça você... Eu voo 12 metros. Caraca, você voa? Tem, eu voo. Não é incrível. Essa me pegou e despreveniu também. Que demais. Eu vou dar... Com certeza vou usar esse negócio aqui, porque, né? Eu tô precisando... Tô... Precisando chegar rápido ali no senhor... Senhor meu bias. Vamos lá. Um e meio, três, seis... Ah, eu consigo andar... Casinha pra caramba. Eu consigo andar... Vou fazer uma conta matemática aqui. Tem uma régua. Se você quiser usar a régua para ver o caminho, dá para... Ela é, tipo, embaixo do... Do lado oposto do que aparece de rolagem. É verdade. Achei a régua. Achei a régua. Muito bom. Vamos lá. Eu consigo andar... Oito quadradinhos. Eu ando muito, basicamente. Então, vamos lá. Eu vou andar... Eu vou andar pra cá. Vocês conseguem ver o que eu tô fazendo? Assim? Porque aí... Eu consigo... Se eu venho aqui, eu consigo andar aqui e terminar de... Se bem que tem uma cerca aqui, né? Essa aqui é uma cerca? É uma cerca. Eu não quero entrar ali no meio. Parece uma ideia péssima entrar ali no meio. Mas tudo bem, vamos lá. Não, mas se ela tá voando, não tem importância a cerca. É, ela pode voar por cima da cerca, sem problema. Ah, é verdade, né? Você voar, tipo assim, vim parar aqui, ó. É. Você vê a luzinha vermelha e... Exato. A única coisa... Mira na ponta do cigarro. Exato. A Tuki, ela tá assim, tipo... Eu estava enxergando... Quando eu tava virada pra cá, não estou mais enxergando virada pra cá. De repente, brota uma luzinha e ela fala... Eu acho que é pra lá que eu tenho que ir. Então, ela vem aqui... Usando... Gasto 1 de PM. Como eu gasto 1 de PM? É, você só tem a barrinha azul, você clica nela, põe em menos 1. Ah, eu decidi botar a música do Zaque. Botar a música. Uuuh. Barrinha aqui, eu boto o menos 1. Eu coloco barulho no Rovinho de novo pra eu escutar a merda da música do Zaque. Ó. Assim? Aí eu venho aqui... Eu voei pra lá e agora eu estou próxima e tentando entender o que está acontecendo. Eu estou vendo que não está... Esse cara não está atacando o Botalão, o que é ótimo. Ele tá assim... O Botalão está só o pó da rabiola. Dá pra ver que ele tá assim, tipo, sangrando horrores. Não sei se eu posso fazer alguma coisa sobre isso, inclusive, que é ótimo. Eu acho que eu não tenho absolutamente nada que cura. A cura, acho que você não tem medo não. É. Então eu estou assim, nervosa, tá? Muito nervosa. Mas aí o que eu vou fazer? Eu posso atacar na... Eu vou atacar alguma coisa, porque eu tô assim, tipo... O que é isso, gente? Socorro, vamos lá. Vamos fazer alguma coisa aqui. Eu vou atacar... Esse... Putz. Será que eu ataco esses Lark? Eu vou tentar atacar esses Lark noturno aqui. Beleza. Com... Deixa eu ver. É... Vou usar um... Vou fazer um ataque elemental com a minha Katana e o meu leque, ao mesmo tempo. E dá na cabeça desse Lark aí. Que eu acho que é a cabeça dele, né? Porque eu tô enxergando, assim, uma visão desse tamanhinha, assim. Só, tipo, o bracinho do cara. Só, tipo, a aurinha do cara ali, assim. E o Larkzinho do lado. Eu vou tentar me dar na cabeça e... Plau! Beleza. Como ele só tá a um... Ah, não. Ele tá a um quadrado. Você vai nesse que tá a um quadrado do... Isso. Nesse... Nesse aqui. Nesse aqui. Esse você enxerga perfeitamente. Pode ter o seu ataque normal. Foi o top. Ataque elemental é um PM também. Então, vou tirar mais um aqui. Pronto. E vou usar... Nossa, eu joguei muito dado. Eu não sei se nenhum deles prestou. Ó. 20 entrou. Critei. Não, foi um 19. Muito bom. Foi um 19, mas é um crítico. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, ele toma dano. 14 de dano de corte mais eletricidade. Passou. Aí sim. Pô, então, Priya. Como você mata esse Lark? Yes! Muito bom. É isso. Vai dar hit kill no meu preferido. Eu vou dar hit kill nos bichos também. Ela chega assim, meio tipo... Não estou enxergando nada. Mas ela mira, assim, uma katana aqui, assim, ó. Pra dar no pescoço dele. Assim, meio assim, na diagonal. E o Lark vem do outro lado, assim, pra fazer um X, assim. E é isso. E aí vem a primeira katana, assim, tipo, cortando. Depois o Lark, todo faiscante, assim. E corta ele num X, assim, no meio. Ah, não, peraí. Eu esqueci o negócio. Você deu... Ele tem um de vida ainda. Mas você tem aquele negócio que deixa a pessoa sangrando, não tem? Eu? É, você tem, tipo, golpe cortante, negocinho. Calma, calma, calma. Deixa eu ler. Cadê? A cuidar de com arma? Não é isso. Cadê? Por favor, me diz que eu tenho toque chocante. Não, eu acho que você tem... Toque chocante é uma magia. Eu acho que você tem um poder que chama golpe cortante. Quando você dá um ataque, tem uma chance do cara ficar sangrando. Você não vai ficar com um de vida. Ah, não, faz ele morrer. Fala que ele tomou... Fala que ele... Foi a estática. Entendeu? É, não. É, ficou assim. Me explica aí como você deu mais um de dano. Só me dá um... Como eu dei mais um de dano? Ele tava, assim, meio que ambaleante, meio assim, tipo, vai, não vai. Aí eu falei assim, pô, será que eu cortei mesmo? E dá um chute, assim, pá! Mete um chute no meio do peito, assim. Vamos ver se ele vai. Tá ótimo. Entendeu? Tá ótimo. De chutão, assim. É isso, caiu um eslarco, então. Aí, agora você tem mais três, gente. Vocês não sabem disso. Porque ninguém mais tá aqui dentro. Mas fica aí a informação. Mas é que se você falar, a gente também não vai escutar. Exato. Então tá tudo bem, é isso. Aí ela chega meio perguntando, assim, ela fica meio, tipo, beleza, esse cara caiu. O que tá acontecendo aqui? Quem é você? Você tá bem, Vantaleão? Vantaleão, tá tudo bem? Socorro. Não. Vantaleão segurando aqui, né? Então, beleza. Termina o turno desse aqui. É a Alexa. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Daqui onde eu tô, eu tô vendo que eu tô na parte de cima. Então, eu tenho ali uma boa visão. E, além de tudo, eu tenho visão no escuro. Eu consigo ver tudo. Sim. Tá, eu vou querer, então, aproveitar que eu posso atirar de longe sem debuff. E eu vou querer bater nesse Oni, que deu esse Kachau no Pantaleão. Beleza. É. Tá. Calma. Agora... Eu posso só bater nele sem debuff? E é isso ou eu preciso fazer alguma coisa, tipo... Você pode só fazer isso. Você tem uma habilidade pra dar mais dano, que é a marca do caçador. Mas eu acho que ele não tá no alcance pra você usar agora. Então, se você quiser se aproximar pra usar a marca do caçador... De repente... Porque, assim... A marca do caçador é a função de movimento. Então, você não vai conseguir andar, atirar e ativar. Mas você pode andar, atirar e no próximo, quando você vai estar perto, você consegue ativar. Mas eu já não consigo bater em todo mundo, nessa distância que eu tô? Sim, mas aí você não vai estar usando a marca do caçador, que te dá o Oni. Tá. Então, eu vou andar o suficiente pra usar a marca do caçador no Oni, então. Deixa eu botar uma régua aqui. Opa, cadê? E eu também tenho bônus urbano aqui. Esse é um ambiente urbano, né? Vamos dizer que é um ambiente urbano. É. Eu acho que é também, ó. Eu queria dizer nada não, mas eu acho que é um ambiente urbano. É... Bah, você tá vendo a seta que eu botei no mapa? Sim. Você tem que estar nesse quadrado aqui pra estar no alcance dele. Ou mais pra frente. Aqui. Isso. Tchau. Agora, então, eu uso a... Marca do caçador. É, assim. Você pode usar a marca do caçador agora, e aí você não atira. Ou você atira, e já tá posicionado pra usar a marca do caçador no próximo turno. E aí, eu vou poder usar a marca do caçador e atirar no próximo turno. Tá, então eu já vou atirar no Oni. Dá pra eu envenenar a minha arma ou não? Isso é gasto... Ah, é gasto de movimento. Isso é gasto de movimento, é. É... Então, tá. É... Agora eu só posso fazer... Só posso atirar mesmo, né? Porque o olhar atordoante também gasta... Movimento. É. Tá. Beleza. Então eu vou atirar no Oni. Eu clico no meu arco longo preciso com flechas? Isso. É isso? É. Eu tirei 17. E aí dou 13 de dano. 17 contra o Oni não acerta. O quê? Você dispara, sua flecha cruza o ar, bate no coro do Oni. É muito duro. Ela não penetra a pele dele. E a flecha cai no chão. Você sente causa a marca. Não, mas deixa ele, então. Ele é duro, mas eu sou pior ainda. Bom, tudo bem, então. As minhas ações são essas, né? Isso. Então agora é o copião. Morre, Mano. Morre. Estou... Estou... Então é esse tipo de sofrimento que os artistas precisam. É... Tim, me fala uma coisa. Hum? Eu estou segurando minha concertina ou eu preciso sacar ela? Você estava tocando antes. Você pode segurar minha concertina. Obrigado. Obrigado, obrigado. Eu quero... Eu quero me mover para cá. Porque afinal de contas, você tem alguém que é capaz de bater do meu lado? Melhor que essa pessoa fique... Desculpe, Tzuki. Mas o que você fez é uma das coisas mais legais que o Pantaleon já ouviu na vida dele. Porque ele não viu ele, mas ele escutou. E ele sabe que foi você. Olha só. Meu Deus, fui notada. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero... Eu quero soltar... Seta infalível de Talud. Aprimorada para três. No... Oni. No Oni. Manda bala. Então são... Dois de quatro mais dois, não é isso? Não. Do aprimoramento para três. São três... Ah, não. Cada um a causa... É, são três de quatro mais três. Isso. De dano. Então vou começar a tocar meu acordeon. E chamar o poder aí do nosso amigo Bardo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O dano extra do Zack entra em magia? Não, né? Pô, eu não lembro como... Não, é dano. É dano. Não, fala em ataque, né? Deixa eu só confirmar. Não, fala uma vez por rodada, mas um dê oito de dano de um ataque. Ah, então, não é um ataque. Tem que ter uma jogada de ataque, pessoal. Uhum. Um três de quatro mais três. Onze. Onze não. E eu quero pagar mais dois PM para usar... Aliás... Não, porque a música de Bardo é ação padrão. Hum. Então é isso. É isso. É isso. Então não gaste esses dois PM extra por enquanto. Então, beleza. Só lançou o... Olha, a gente não fez diferença nenhuma na barra de vida do cara. Ah, deu. Deu a gente. É... Lucky, assim, de posicionamento, você quer chegar um pouco para cima e deixar o Zack no seu lugar? Quero. Quero. 100%. Ele fica aqui, né? Mais cinco para você. O melhor é a criança, né? Que ninguém se importa em ser... Seguração. É, sim. Deu a criança. Eu não vou falar nada. Eu nem vi a criança ali ainda, meu priminho, pô. Não, mas espera aí, eu acho que não posso. A gente não tá vendo nada. Eu não posso. Cada um por si. Eu não posso porque eu sou o Rini, o meu movimento é só seis metros. Eu tenho que ficar exatamente onde eu tava. Ih, é isso? Aliás... Não, pera aí. Eu tava aqui. Um, dois, três, quatro... Não, tá certo. Tá certo. Tá certo. Eu achei que eu tava uma coisa mais distante. Desculpe. Então, beleza. Então, já foi o Ponta Leão. Nossa, o resto foi tudo muito baixa de iniciativa. E agora... Pontos Slarks. Temos ainda... Três Slarks de pé. Porque... Isso aqui já derrubou um. O primeiro... E tem uma cerca aqui, né? Então, eles não conseguem passar com facilidade pela cerca. O primeiro dos Slarks... Ele caminha por aqui... E sobe... E sobe... Três, quatro. Ele sobe na arquibancária, porque tem um lugar um pouco desequilibrado ali ainda. E dali... E dali... Ele golpeia a Tsuki. Não! Não! Os Slarks, tipo... Dá pra ver pouco neles, né? Na escuridão e coisa e tal. Mas eles são, tipo... Os humanoides meio disformes, com os olhos brilhantes. Ah, se os olhos brilham, tá tudo bem. Eu tô enxergando o olho. Pelo menos. Aí... 22. 22 acerta a sua defesa? 22 acerta por um... Você fez 21. Droga. É 21. Puts. Quase. Se fosse ter 21, também acertava. 21 é a dificuldade. Tem que ser 20. Então, a série tá por dois. Então, você toma 11 de dano. 11 de dano. Vamos lá. Ai! E aí, outro de Larco. Ele anda aqui. Um. A régua tá maluca. A régua tá lá? Para aqui. Entrente aqui. Ih! Qual foi? Com suas garras. 25 acerta. Esse bate também. Eles podiam parar de me acertar. A situação vai começar a ficar preocupante aqui. O último de Larco dá a volta do menino íntimo. Um. Dois. E sobe por cima do corpo de seu amigo derrotado. Ixi. E ataca disso aqui. Não, Thiago. Aí agora eu que vou morrer, meu. 21. 21 te acerta. 15. Socorro. Ficando com inveja do pantaleão. Um Atsuki fica com um de vida também. Só o pó. Ali. Acabada. Eu adorei que os dois ficaram com um de vida. Você tá assim. Lindo, basicamente. Um pó. Pando. Maravilhoso. O amor, né? É. Ligados por um... Ligados por um ataque de bichos esquisitos. É esse momento de bonding, né? Assim. É assim que se criam laços. Entendeu? Ficando com um de vida ali do lado e tal. E aí, temos a vez do Abicu e do Décimos. Mas, antes disso, vocês estão próximos do... Jadunan. Ah, esqueci do Tristan. A gente falou do Tristan pra Barra. O que acontece? O Tristan e o Jadunan são parceiros. Então vocês ganham bônus. Entendi. Por estar junto com eles. Eles estão... Eles podiam ser mais parceiro e estar mais perto. Né? É só escolher quem tá com o Jadunan e quem tá com o Tristan. Vou dizer os bônus pra vocês. Eles estão ali no diário. O Jadunan, ele dá bônus em teste de taca-distância. E dá... Diminui o custo de PM pra magia de invocação. Ele também dá bônus em investiços de sobrevivência. E o Tristan... O Tristan tá perto da Alexa, né? Então ele só pode ficar com a Alexa. Ele só pode considerar que ele tá com o parceiro dessa. O que eu tenho que fazer com ele? Nada. Vou tentar não morrer. Nada. O Tristan, ele dá mais dois na defesa. E dá bônus em até curva-curva. Então, pra Alexa, basicamente, ele dá bônus na defesa. Então, é isso. Vou deixar ela aqui do lado da Alexa. Considerar que ele tá ajudando. Dando mais dois na defesa. Depois dá pra trocar e eu ficar com o Jadunan? Nada contra o Tristan. Vocês podem usar uma ação de movimento pra trocar o seu parceiro. São tristes. Troca o seu parceiro com qualquer outro jogador. Então, o Jadunan, ele fica com o décimo ou com a Bicu? Com a Bicu. Pra mim, ele não é muito útil. Pra mim, também não muito, né? É. Ele não é muito útil pra gente, vocês dois. Desculpa, com todo o respeito do Jadunan, mas porra... É, a gente tem que fazer um troca... Ah... É, fica quieta. Então, beleza. O Jadunan tá ajudando a Bicu. Assim, você só precisa... Lá ele. Gastar uma... Nossa, acabou a barra. Ela se foi. Lá ele. Você pode usar uma ação de movimento pra trocar o Tristan com o Jadunan. Só troca o bônus e já fica com a barra pra próxima vez dela. Se você não tiver nada pra fazer com o seu movimento, é uma boa. Tá. Então sou eu, né? Isso. Posso gastar meu movimento pra botar o Jadunan pra lá? Isso. Fazer esse swap, né? Nossa, ela morreu de novo. Porque, assim... É, eu... O meu personagem viu isso, né? Como é que a intuição dele não tá legal? Ele tá super mal posicionado. E eu tenho o quê? De movimentação? Kid? De fit? É... Eu acho que... Eu acho que estão... Seis quadrados, por serão... Seis quadrados. Seis quadrados eu não compro uma paçoca, tá ligado? Porra, não tem como, né? Cara, pra onde que eu vou com seis quadrados, sabe? Tem régua aqui. Tem régua. Amigo. Uns reclamam de tanto, eu que só posso andar quatro quadrados. Quatro. É, eu tava tipo... Pô, eu ando doze metros, é bastante. Isso aqui não dá, né? Não, aqui ó. Eu vou parar pra cá, por aí. E ainda tem a cerca. Aff. Ah, mas é... É meio injusto que você tá dentro da cerca. Não faz sentido. Por que será que você tá aqui? Que é fora da cerca. Pô, no cercadinho. É porque você estaria dentro do cercado. É... Não tem muito o que fazer, tá? Qual é? Porque, assim, o meu personagem viu isso, ele ficou agoniado. Porque ele viu gente se ferindo, né? Ele acha que isso não é o momento natural dessas pessoas de irem embora, né? Logo da segunda aventura, né? Então, tem que viver mais um pouco. Então, assim, ele ficou bem agoniado com relação a isso. Só que, ao mesmo tempo, ele não tem muito o que fazer. Porque todas... Eu queria curar. Pensa, eu não posso mandar à distância. Nada posso mandar à distância, né, cara? É, a cura tem uma... Um aprimoramento dela. Você gasta um pouco mais de PM que você pode fazer ela de longe. É, qual é a distância que ela pode? Seis quadrados. Ah, Fê. E ainda tem uma casinha no meio, um púlpito. Então, eu vou botar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, olha. Mas fez quadrado daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. É, não chega. Eu vou curar a criança que eu não tenho interesse. Ninguém tem interesse dessa criança, né? Ninguém. Ela tá à própria sorte. Todo mundo aqui, Nazaré, Tedesco aqui. Né? E o... Cara, eu vou curar o monstro. Não tem o que fazer. Eu vou mandar lá o Jado do Nam pra Bárbara. E eu... Gastei toda a minha movimentação, né, com isso, né? É, se você quiser, você pode andar e mandar o Nam pra Bárbara. Aí não sai mais nada. Não tem mais nada pra fazer, cara. Vou mandar beijo pra galera, entendeu? Se você tem algum buff pra mandar pra mim, talvez eu consiga fazer alguma coisa. Não sei. Não sei sua ficha. Gente, o Denson... O Bensum funciona como, Thiago? Bensum, você vai... Você usa a Bensum, você dá um bônus pra todo mundo que tá até 9 metros de você. No caso, vai pegar só no Denson. Mas aí, ele vai ganhar... Dependendo de pontos de PM que você gastar, ele vai ganhar bônus em todos os testes felizes. Tá, então eu posso mandar o Jado do Nam fazer o swap lá e fazer o Bensum, né? A Bensum. Sim. Tá. Beleza, né? Então eu mandei o Jado do Nam pra lá. E aí, cara, eu posso ter um pequeno tamborzinho? Uhum. Sabe? Tipo, eu comecei a bater um pequeno tamborzinho, né, ali, sabe, tipo, meio ritmado mesmo, Quase um jexazinho, sabe? Quase um jexazinho. E aí comecei a murmurar algumas coisas como se fossem... É, como se fosse uma pequena ladainha, mas numa língua que é quase um estalo, saca? E nessa... Posso fazer um efeito especial que tem orçamento pra isso? Tá no orçamento? Tá voltando o budget. E aí, conforme eu fui falando disso, né, tipo, por baixo de mim, cara, tipo, assim, As folhas, né, tipo, a grama, ela foi ao mesmo tempo nascendo e morrendo, saca? Tipo, fazendo todo o ciclo curto, sabe? Tipo, e isso foi pegando em toda essa área e chegou nos pés do décimo. Você viu isso, né? Tipo, a grama cresceu, morreu e voltou pro mesmo lugar, sabe? Tipo, nada aconteceu no fim das contas, mas... Eu vou perceber nesse instante que você não é um boneco. Peraí. E isso é um problema. É, garoto. Só que a gente tem um problema maior, então você não é a prioridade do problema, mas eu sou um druida de Alihana. E você tá cutucando aonde não devia. A zumbifobia é real, cara. Zumbifobia é real. Tá, Orlando, gasta um PM da magia que você usou. Tá. E, Rita, você tem mais dois nos testes de experiência. Você pode botar os modificadores globais na ficha que tem uma parte que dá pra se colocar. É, e quando você viu isso, você se sentiu inspirada, né? Você se sentiu ao mesmo tempo... Skills. Mano, sou do mal, cara. Dá uma chance pra mim, cara. Dá uma chance pra gostar. Ainda não te conheço, mas você tá mexendo com coisas que eu não devia mexer. Eu... Não é que eu tô mexendo. É que eu sou uma coisa que não deveria existir, tá ligado? Mas o Décimos ainda não chegou a essa conclusão. Eu não sou... Pro bom, eu sou eu, não você. Eu, calado, já tô errado pra ela, tá ligado? Eu não sou o lápis mais apontado da caixinha. Meu Deus do céu, por quê? Não, eu tô aqui com... Gente, o Décimos não pode entrar na porta mais escura, ele já é desorientado fora. De propósito. Ai, mano. Enfim, irrita. Mana points. Agora sou eu. Eu consigo andar... 12 metros. Quanto é isso em quadrados? É, 8 quadrados. Pera, régua. Tchum. Oh! Eu chego aqui em 6. Eu posso usar meus outros dois pra pular a seca? Pode, mas tem que fazer um teste de atletismo. Tudo bem, eu tenho mais dois em atletismo. Sim. Décimos dia 2, vou pular a seca. Eu vou comentar que a gente usou esse mapa no... No season finale do Legado do Ódio. E todo mundo tentou pular essa seca, e todo mundo falhou, e foi muito engraçado. Ai, eu consigo chegar aqui. A monogamia mata, né? Eu ia falar isso, a monogamia é cada vez mais trazendo. A monogamia é um complicado, olha aí. A monogamia mata, é isso aí. Eu vou rolar aqui, vou rolar meu atletismo pra pular essa sequinha. Vejamos. Dezessete, pulei a sequinha, Thiago? Dezessete passa. Yes, então eu estou aqui onde estou, do lado da esquerda da sequinha. E vou atacar o slack noturno, porque eu consigo... Eu tenho faro, eu consigo sentir onde ele tá pelo cheiro? Ah, é verdade, Celi. Ah, não, mas esse slack tá exatamente do lado do slack, você consegue ver. Ah, ok, ok. Então, eu queria... Cadê o meu botão? Eu queria usar santuário. Santuário, não. Santuário era pra procurar o luck depois. Não, eu queria usar arma mágica e atacar o slack contra o meu lance. É que arma mágica é uma ação padrão. Você não consegue usar arma mágica e atacar. Ok. Não, tá, então eu vou só atacar. Eu vou atacar com a minha lança de madeira. Fazer um chaplau. Treze. Treze é certa. Olha só, dei cinco de dano no slack. O slack não caiu. Mas você oferiu com a sua lança. Yes. Você vai fazer mais alguma coisa? Eu posso fazer mais alguma coisa? Você pode, tipo, gastar mais um PM e atraiar com os chifres. Ah, eu posso fazer isso? Então eu farei isso. Cadê? Vou tirar um PM. E atacar com os chifres. 21 pega. 21 pega. Dei mais seis de dano. Mais seis de dano. O slack não caiu. Mas está ferido. Posso pisar nele? Menos seis. Beleza. Então, acho que é esse o seu turno, né? Sim. Agora está acabando um turno. Lucky, eu vou te pedir para rolar um de seis. Cinco. 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 Então, o menino Ichigo, ele continua parado ali, né? Meio chocado com tudo isso que está acontecendo. Mas no final dessa batada de ação, uma nova onda de energia sai do corpo dele. E novas criaturas surgindo. Gente, a gente vai ter que bater na criança. Esse moleque é roteirista de quadrinhos anos 90, né? Só desgraça, né, cara? Você vai ter que apagar essa criança, assim. Priminho, vamos ali dormir? Que tal? Bom, mas é a minha primeira vez vendo isso. Então, acho que o Décimos vai fazer alguma coisa em relação a isso já, já. Ah, é que eu rolei a minha vez muito baixo. Então, é isso. Normalmente seria um sim, mas não tem lugar onde aparecer. Um quinto. Então, por enquanto, só essas criaturas apareceram. A gente volta para o começo. E é a vez do Ani de novo. X. O Ani, ele... Olha na direção do Décimos. Ninguém está vendo isso, né? Não dá para ver muito bem. Mas o Ani salta para o lado. Nossa, vai ser muito ruim isso. Porque ele saltou para cá. E... Não, o Décimos tem paro, né? Porque ele é... Sim. Então, você sente esse cheiro do Ani se aproximando de você. Você não está desprevenido contra ele por causa disso. Mas ele te ataca com... Uma chave. Trinta e dois. Trinta e dois pega, né, cacete? Trinta e dois pega. Dano máximo. Que alegria. Tá bufado, né, Thiago? Tá... Vinte e oito de dano. Tá. Você tirou menos de vinte e trinta em qualquer rolagem, Thiago? Não, né? Não, né? Tá... Tá toda uma sorte de dano. E aí... Não, tá. Ele usa uma habilidade que se chama Ataque Pesado. Ele acerta o ataque, ele pode fazer a manobra derrubar ou empurrar. Fazer a manobra derrubar contra o Décimos. Então, Rita, você basicamente faz um teste de ataque, eu faço o teste de ataque. A gente vê. Se o seu ataque for maior, você consegue evitar ser derrubado. Meu teste de ataque vai ser minha lança mesmo? Isso, vai ser a lança mesmo. Dezoito. Caraca, mesmo o número? Rude. É. Acho que tem falta de educação por parte dele. Ele se derrubou. Agora que tá com a condição de cair, você precisa gastar a sua ajuda de movimento pra se levantar. Tem que pensar nas condições, tem menos cinco na defesa. E agora que você está caindo, ele dá uma chifrada doze de dano. Que absurdo. Tiago, você tá ganhando um bônus pra matar todo mundo na primeira sessão? Não é? Porque se tiver, eu tô... Vamos nessa, cara. Tô de boa mesmo. Boa, mas assim... É, não. Realmente. Se eu morrer, minha dívida tá paga, né, Tiago? É, realmente? Não é uma campanha não, né? O contrato é pelo personagem. Então... Pô, esse é o Ani. É, vem tudo isso aqui. O que que eu faço? Eu preciso sobreviver, que é o grande problema, né? Tipo, e eu tô vendo aqui que... Eu tô, literalmente, lendo todas as minhas magias pra ver se alguma coisa me ajuda com alguma coisa. Você não tem magia diária, né? Peraí, peraí, desculpa. Botaram no chat, assim... Acho que o Abiku vai estar muito ocupado. Eu acho que... A minha campanha é... Eu estou no lugar certo, né? Acho que você tá no lugar certo, né? Claramente... Eu tenho... Putinha-ri ia ser muito bom, né? Mas eu tenho um negócio em área aqui, mas eu não sei se eu posso usar. Ah, você pode usar o toque chocante, como se fosse em área. Posso usar o toque chocante em área, mas não vai pegar ninguém que eu não queira que pegue, não? Aí ela vai e mata um pouquinho. Então, tipo, ó... Já tá, assim... Qual é a área que o toque chocante em área pega? É seis... Esferas com seis metros de raio. Pega todo mundo, inclusive a criança, o que eu acho que é um problema. É isso. O menino vai estar... Vai, 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 vai. O Eka vai cantar, hein? O Eka vai cantar. Vai morrer eu, vai morrer o décimo. Vai morrer a criança, vai acabar a mesa. Não, seis metros é muita coisa, gente. Vai patinar o código penal, vai embora. Se eu tacar, se eu tacar o negócio... É, não, não, eu mato todo mundo, senão ele não vai dar certo. Você consegue fazer jogando aqui, pegando em todos os slarks, só que o menino tá no meio. É... É meu primo, eu não quero bater no meu primo, coitado. Se bem que é uma criança, precisa... Como que... Eu já vi isso acontecer outra vez. Como eles fizeram o menino sair do rolê? Como que a gente desfez o negócio das outras vezes que aconteceu? Então, da última vez que isso aconteceu, você não o viu, como o copo resolveu. Mas o Jadunan que resolveu, e ele te falou. Só que o Jadunan... A única coisa direta sobre o Jadunan são as flechas dele. O Jadunan chegou e falou, eu fiz isso, isso e isso. Entendi. Ele chegou e falou, não, porque eu consegui fazer porque as trevas fossem guardadas atrás das pálpebras daquela jovem criança. Beleza, bora. Fecha o olho, criança. Tá bom, ok. É, mas puta, é muito dano. Quanto de vida tem meu primo? É, é uma criança. Uma criança. Não mata o coitado do guri, gente. Não vou dar um choque nele, imagina, coitado. Pô, o que eu consigo fazer aqui, então? Peraí, tô lendo aqui minha ficha de novo. Pra ver se eu acho alguma coisa... Suque, você consegue se curar ou curar o pantaleão? Não. Pra vocês não morrerem? Eu não tenho absolutamente nada. Ó, você quer saber qual é a... Tem uma regra pra todo NPC, zero, bíblico. Não é a mesma regra do jogador. O jogador tem valor fixo pra todo mundo. Quando é um NPC, se for um lacaio, tem tipo de NPC. O lacaio, quando chega zero de vida, morre. Acabou. Se não for, quando chega zero de vida, a gente para, esquece o NPC, ele caiu. No final da cena, a gente faz um teste. Tem 50% de chance de estar vivo, 50% de chance de estar morto. Pô, mas aí se eu matar a criança logo na segunda sessão, também acabou a aventura. Não mata a criança, não. Será mesmo? Ó, deixa eu falar um negócio pra você, se você quiser tentar se coisar, eu posso tentar mandar um olhar atordoante pra toda essa galera aí. É interessante. O olhar atordoante é uma criatura que tem como alto só. Vai ser pro estigo então, gente. Peraí, 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 peraí. Se a gente tá discutindo estratégia, eu posso jogar magia de sono no moleque. Peraí, 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 peraí. Se para e saiu correndo, sei lá, não tô vendo mesmo. É sobre, entendeu? Tô enxergando nada, eu vou. Eu sinto o cheiro da criança ali ainda. Décimo, você tá caído, mas você deve tá achando que tá em pé ainda. Eu tenho certeza disso. Mas eu sei que estou caído. Eu sinto a presença de ele rando mais perto. Caraca, pior que eu não tenho nada em área, eu tô muito triste. É só o toque chocante mesmo. É só o toque chocante. Se eu atacar o toque chocante, eu pego... Tiago, só uma questão, rapidinho. Você falou que a bênção dava mais dois em perícias, né? Ela dá mais em ataque e dano. Ah, tá. Então o dano aumenta. Então ela deu mais dano no bicho. Foram dois ataques? É, eu acertei dois ataques. Eu confundi com o oração. E aí eu poderia ter feito mais... Gastar um PM a mais. E aí ela teria mais um de dano, né? Pra daria mais dois, mais dois ataques e dano. Então esse aqui morreu. Aí, ó. Aí, ó. Tô melhorando a situação do Redwood. Mais um morreu. É, isso aí sim. Quem não chora ou não ama, né? É isso aí, cara. É isso aí, gente. Bancando advogado de regras. Tem que ser. Estamos jogando contra o Tiago Rosa. É, exatamente. Ele não tá mestrando pra gente. A gente tá jogando contra ele, entendeu? Não só ele, como ainda o buff dos dados, né? Que não deu nenhum ataque pequeno. Jesus, sim. Nossa, triste demais. Estourar e ação livre. Ah, sim. Estourar e ação livre. É isso, é isso. Vamos lá. Eu vou... Pô, eu não vou tacar o toque chocante. Porque vai que eu... Não, é muito sacanagem. Se bem... Eu não sei. Porque o problema, na real, é esse Oni aí que tá forte pra caralho. A gente precisava fazer ele parar de... De coisa. Eu não tenho nada assim. Eu só tenho dano, gente. Só tenho... É, porque você não consegue nem chegar nele enxergando pra bater nele. É verdade. Eu não tô nem vendo. As coisas. Tô vendo só esses bonecos na minha frente aqui. Qual que morreu? Foi o que tava ali em cima de novo? É um que tá logo... É um que tá muito perto. Tá. Eu vou primeiro... Eu posso atacar primeiro e andar depois? Pode. Tá. Eu vou atacar... Eu vou atacar o toque chocante, mas em um alvo só. Eu vou atacar esse tio aqui, ó. Deus me ajude. Eu cliquei no botão? Eu cliquei no botão. Caraca, eu dei muito dano. Você deu muito dano. Eu dou muito dano. Yes! Ok. É, você explodiu esse bicho. Esse bicho explodiu. É isso. Tipo, eu fui com a katana de um lado, botei a mãozinha nele e falei assim, socorro! E daí ele explodiu em mil pedacinhos. Eu não tenho mais um ataque, então eu tenho que sair daqui correndo, voando. Sairia voando. Posso sair voando, inclusive. Deve. Posso dar o desengage da minha vida aqui. Pô, eu não consigo carregar o pantalão comigo, não? Tá bom, pode. Eu vou esticar aqui minha mãozinha. Vou gastar o meu 1 de PM. Para voar para longe. Eu vou virar o pantalão e falar assim, vem comigo, depois eu te explico. E aí eu dou minha mãozinha pra ele, assim, pra ver se ele segura. Come with me if you want to live. Exatamente. E daí eu vou voar, eu não quero ficar longe do... Eu quero ainda enxergar o que tá acontecendo, mas eu quero ficar distante. Não é o Aladim perguntando pra Jasmine? Tipo, confia em mim. Exato, é tipo, confia em mim. Eu posso te mostrar o mundo. O que faz... Obviamente o Pantaleão é uma princesa Disney. É verdade, o Pantaleão é uma princesa Disney. Venha, venha. E daí eu vou aqui pra esse cantinho aqui, ó. Pra ficar do lado da Alexia. Se bem que eu não tô vendo, né? Eu vou querer sair pra fora do negócio. Não tô enxergando nada. Calma aí, vamos lá. É, não. Se você tá segurando o... O Pantaleão, pra onde ele for o Zac vai, se eu tiver do lado do Zac, você enxerga. Então, se você parar, você vai enxergar. Então, show top. Então, eu vou voar aqui pra pro ladinho da Alexia. Já ficar todo mundo aqui, muqueado nesse canto aqui. Perto já do Nã também. Então, é isso. Mas esse cara tá muito perto ainda, esse Eoni aí. Não tô curtindo essa ideia. Ele tá bem perto. É. Mas eu acho que eu não sairia do... Eu não sairia do círculo mais escuro. Porque eu quero ver o que tá acontecendo. Vai que alguém... Vai que eu consiga atacar mais alguém depois. Ou será que era melhor eu só sair, gente? Socorro. Decisões. Acho que tá bom. Tá tudo certo. Eu acho que tá bom também. Eu acho que não quero sair muito longe também. Senão, a situação se complica. É isso. Isso que foi, agora vem da Alexia. Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe algum mundo no qual eu consiga descobrir se é bom eu mandar um olhar atordoante na criança ou no Oni? Antes de... O que você quer dizer que não se é bom? É porque assim, ó. Veja bem. Por mim, eu já mandava um olhar atordoante na criança e batia no Oni. Só que aí eu não sei se, né, se isso daí vai piorar a nossa situação ou não. Eu acho que é pra você seguir seu coração. Exato. É, lembra que assim, no seu caso, a sua atua no movimento, você usa pra muitas coisas. Aham. Então você pode usar o olhar atordoante, tanto na criança quanto no Oni. Você pode envenenar a sua flecha. Você pode usar a marca da presa. Então você tem várias escolhas que fazer antes de atirar. Bom, então é o seguinte. Eu vou fazer o olhar atordoante na criança pra ver se essa putaria aqui acaba. E aí eu também vou bater no Oni. Boa. Deixa eu saber se a criança tá no alcance do seu lado. Mais um! Já do Nando me dá bônus de não sei o quê? Não, mas tá no alcance. Yes! Então tá. O que que eu tenho que apertar aqui? Não precisa fazer nada. Só gasta um PM. É rezar pros deuses. É. E normalmente tem um teste de resistência que você faz. Mas no ítimo é só uma criança. Então ele pica de fato atordoado. E você faz isso. Ele fecha os olhos. Fica um pouco confuso. E a área de escuridão ao redor dele não aparece. Uh! Agora nós enxergamos. A gente faz um bando de Slark feio caído no chão. Exato. A gente olha, tem tipo um lugar que tem uma pilha de Slark, né? Porque a gente matou dois, um em cima do outro. E um do ladinho. E um só, gente. Era só bater na criança. Eu falo dois. Ele devia ter dado choque na criança. Porque o choque eu acho que ia ser um pouco demais. Talvez seja bom. Então. Fechou essa área. Fica em família. Mas continua de noite. Então, tipo, não acabou o evento. Mas a área dentro dele. Não, sim. Isso é isso e tal. Isso acabou. Tá. Então agora eu vou bater no Oni. É... E aí, como eu já usei o meu olhar, eu só posso bater, né? É. Tá. Lembrando que eu tenho debuff... Ah, não. Não tenho debuff atirando de longe. Então eu vou bater nele com o meu arco longo. Preciso com flechas. É. E o Jadonante dá mais dois no teste, né? Esse daqui? X. 16 com mais dois. 18. Nossa. Você tá rolando muito mal. Você tirou cinco no ladrão. Pô, ainda mandou. Tá rolando mal. Role melhor. Você viu? Nunca rola. Nunca rola eu nessa casa. Eu tenho que ir lá, batendo menino, entendeu? Falando aqui pra vocês há tempos. Complicado. Difícil. Bom, é isso então. Situação. Pronto, Leo. Ah. Sumiu a área de escuridão. A gente consegue escutar os monstros? Sim. Todos os sons, bom. Ok. O Tateleão já tá... É... O Tateleão vai começar a tocar outra música na sanfona. E essa é engraçada, essa. Porque além da concertina, vocês também escutam como se o som da concertina tivesse sido degradado de alguma forma com o tempo, um certo ruído. E ele começa a tocar um lofazinho pra castar sono na criança. É um alvo só, né? É um alvo só. A criança tá dormindo já, bota outro pra dormir? É, ficou tudo errado. A criança não tá dormindo ainda. Agora você botou... Agora você botou pra dormir. Isso de fato faz diferença. Ah, ok, ok, ok. É tipo, vocês tinham parado um turno, mano. Se não ficasse fazendo um outro turno. Mas, é, deixa eu achar um ícone bonitinho de sono. Tem um ícone aqui de bonitinho, né? Bota o emoji. Vou botar o e-mail. Pronto. A gente não está dormindo, oficialmente. Era só nanar a criança fazer a sona. Mas os bichos estão tudo aí, né? Os bichos estão tudo aqui. Certo. É... Passar um parceiro é ação de movimento, não é? Isso. Eu posso... Não, porque é uma vez pra rodada. Eu... Falo pro... Pro Zack. Zack, você é mais útil em... Mais útil em combate? Eu ia passar pra Tsuke. Amigo, não. Não. Não, não faz nem. Ajude décimos. Melhor. Melhor. Você, tipo, aponta pro... Pro décimo, tipo... O Zack olha pra... Pra vocês, pessoal. O olho dele por cima da... Da barra da... Do poncho. E fala... Não me digam o que fazer. Desculpe. Não farei isso de novo. E aí tem, tipo, um... Redemoinho de areia e vento onde ele tava. E ele some. Ninja de cachecol, gente. Calma, ele vai voltar. Eu espero que volte. Porque é assim. Não, como se você não trocou de paco, meu parceiro, você tem uma vez. Corre. Eu vou falar uma besteira. Caraca. Eu vou ficar aqui do lado, mas eu quero... Passar e ir falando pra Tsuke. Você? Você salvou minha vida, Tsuke. Eu não vou sair do seu lado. Tamo junto. É isso. Então, foi Pantaleon. São os nossos queridos largos. Tem muitos largos agora. Eles estão mais perto de mim. Um, dois, três. Acho que ia fechar. Quatro. Um, dois, três. Acho que tem pouco movimento. Esse daqui. Tiago, você me odeia. Não, 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 não. Que errado isso. Hoje o largou então pra escalar a... 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 A cerquinha. Ah, falhou. Ele falhou, miserávelmente. Não, é todo mundo que consegue pular a cerca, né, gente? Não, é verdade. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Bárbara. Ele vai tentar mais uma vez. Conseguiu. Isso aí. Eu queria dizer que foi um prazer jogar com vocês. Foi muito divertido. O propósito de vida da Tsuke, que era ser reconhecida pelo idol dela, já foi cumprido. Então agora ela pode morrer nos braços dele, que eu acho que é o que vai acontecer nas próximas roladas de dados. Se ele não morrer nos braços dela antes, né? Ah, os dois morreram nos braços. E aí tem dois slarks bem pertinho do décimo. Décimo. Lembrando que eu estou do lado esquerdo da cerca. Eu pulei para a esquerda. Eu estava aqui. Aí eu vim até aqui e pulei para o lado de cada certo, mas eu não podia estar no mesmo lugar que o slack. É o que eu estava pensando. Só uma pergunta. Como é que são esses dados aqui que estão atrapalhando a minha visão? Só clica. Clica aí em qualquer lugar do mapa. Ah, foi. Obrigado. Aí, uma garra. 28. 28, que absurdo. Pega. 12 pontos. Meu Deus, eu estou com 14. Eu vou morrer. E o outro. Crítico. Caralho, eu morri. 18 pontos. Não, não. Você não morre. Não, não morreu. Você caiu. Eu fui a zero. Você caiu não. Não foi de bloco ainda. Você foi a menos seis. Agora você está sangrando. Eu tenho cabe por um menos seis aqui? Não. Esse aqui está zerado. Zero bala. Carro novo. Oi? O Yami está zero bala. Ele tomou onze de dano. É. Ah, porque na barrinha de energia dele está... Não, é que foi pouco. Onze é pouco no total. Aí não dá para ver direito. Thiago, eu acho que não está atualizando o Roll20 da stream. Ah, é verdade. Deixa eu mexer aqui. Acho que agora foi. Eu estou dizendo que a Rita é o Glauco da mesa. Gente, todo mundo é o Glauco dessa mesa. Sim. O que foi? Ok. Foram todos os lá. E agora o Abicu. Agora o Abicu. O Abicu está para a casa, está ligado? Eu como bom religioso, só me resta rezar. eu juro, eu tava aqui inspecionando o que eu tenho pra fazer da vida tá ligado, eu vou lamentar muito a morte de vocês, é isso que eu tenho eu tenho lamento, eu tenho tristeza alguns arrependimentos talvez e é isso que eu tenho pra fazer cara porque assim caminhos da natureza, sabe vou botar ali um um porquinho da Índia ali pra guiar vocês vai lá, corre, vê esses estragos, cara ninguém vai esperar um porquinho da Índia correndo no meio da porrada um porquinho da Índia dançando vai lá, corre tá teu jeito, tá teu jeito não é o espírito da natureza caraca, cara arma espiritual, benção porque eu quero chegar na galera pra curar os ferimentos do povo eu posso cara, se eu fizer todo o meu movimento correr, eu vou quanto? ah, então se você correr faz um teste de atletismo e você você move uma quantidade de quadrados igual a um estava no teste você pode correr muito mas tem que ser só o que você faz é correr não tô nem certo tá 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 o meu personagem ele tá dividido tá com o coração dividido, cara porque ele tá lá entre entre o minotauro que tá uma situação complicada tá tudo lixo ali e pra rapaziada que tá ali como uma porra, cara que virou refugiado de guerra, né porque o pessoal tá correu pro lado, cara entendeu? o pessoal tá refugiado ali eu vou lá no refugiado eu vou lá no eu vou fazer o teste primeiro, né de atletismo, né eu entrei em atletismo vai dificuldade, Thiago não tem o resultado é a quantidade de quadrados você pode andar 20, 20 glória a senhor Jesus vambora 18 ae, 21 caraca, maluco maluco virou caraca ó usar em bones usar em bones, né parei aqui será que eu não consigo Thiago, como que eu farei isso aqui, esse trajeto aqui ó dá pra fazer sem sem pular por cima de nada eu acho é, sem na atividade eu sou um esqueletinho ativo é, se você der a volta dá pra dar a volta na cerca aqui dá pra separar é, mas você vai parar aqui 18? aqui, ó mas eu aqui, aqui como é que como é o funcionamento desse square aqui que tem a cerquinha você tem que fazer um teste de atletismo pra passar por ele não, mas eu quero ficar aqui do lado mesmo aqui, desse lado aqui sem passar por ele entendeu? não, mas é que aí você tá passando tem, tem esses quadrados não ocupados não pode passar por ele não, não, vou fazer assim ó vou vir aqui ó pá, 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 pá aí cheguei aqui eu subo ah, entendi entendi dá pra fazer assim dá pra fazer com 14 quadrados tranquilo vou fazer isso vou botar aqui, aqui que bota pro personagem excelente, né pronto levar madeirada agora pra ajudar você parou aí parei aqui e não me arrependo de nada perto ali do capeta em forma de guri e é isso leva o triste leva o triste beleza décimos faz um teste de constituição parei um teste de constituição é puro? sim 7 7, 7 não passa não você sangra e se aproxima mais da morte tomando 6 pontos eita eu tô com menos 12 é isso, time? isso você tem 54 de vida você morre se chegar a menos 27 tá eu vou anotar isso e agora é o Ani o Ani B chegou o esqueleto próximo dele está no alcance de sua arma e golpea não ataca o homem que o homem não tá presente pra ser atacado mas ele já tá morto mesmo né acho que tá tudo bem não tem problema entendeu ele vai continuar esqueleto entendeu acabou claro é o Orlando voltou Orlando o Ani te atacou o Orlando você tá ouvindo já? gente eu tive que a caixão tava pedindo água e tava latindo relaxa é só que o Ani te atacou e tirou um crítico Então você tomou 43 pontos de dano Meu Deus Mas eu acho que você tem resistência A dano porque você é esqueleto Então você diminui 5 Desse dano Agora tá tudo bem né 5 de dano realmente 38 ainda te deita Deita legal Soninho gostoso Soninho gostoso É bom que eu já caí decomposto Não precisa nem Nem se preocupar com o cheiro Ok Isso aqui Só uma coisa Espera aí rapidinho O Décimo estava deitado também né Sim A gente montou um alojamento ali né Imagina eu fui ali Sim Resgatar o soldado Ryan Cheguei ali Ah vou te salvar E já deitei em cima É bom que tá aconchegado ali É um contra Quer dizer que você não é Tanta aberração assim Você ainda obedece As leis da natureza É eu durmo É bom que é o O ciclo inteiro né De aceitação ali Do décimo Seria se ele estivesse vendo Porque ele não tá vendo Nada de estar deitado Mas ele vai acordar comigo Com cima dele Eu sabia que era um boneco Exato Caraca E assim Sigo sem Absolutamente Nada que possa nos curar Assim A única coisa Que caiu Justamente Justamente Os ríos caíram Os dois lá no meio Inclusive Isso Eu tenho um Mas o Ani Não pode me atacar Ele tá do lado errado Da cerca É Bom Vamos lá né Eu vou bater nesse tio Que tá na minha frente Porque é o que eu tô Podendo fazer por enquanto Né Vamos lá Preciso Vou 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 tentar Bater nele Vamos lá Com De novo Esse aqui Que é o Tenho bastante PM Ainda né Tenho bastante PM Tem que fazer com isso Porque eles estão morrendo Vou usar de novo A katana Com o toque chocante Pra dar um tipo E dar uma Uma chocada nele E vamos rezar Pra dar certo Uou Nice Nice Explodir mais um Mais um Aqui é A linha todos eles Assim ó Explodindo os slikes Porém Contudo Dava entretanto A vida continua Com prometida Continua triste Ganhar muita XP Na galera É isso É O que eu posso fazer aqui Eu vou Eu vou Eu vou muito embora Eu acho O que o Tristan Ficou lá sozinho Eu sou que vai dar Uma observada Assim Tá tristão Tá tristão Tá tristão e sozinho Só que vai dar Uma observada Dada Já Tipo Destruindo ali O primeiro Primeiro desafio Ali Mais um Ela olha em volta Assim tipo Meu Deus O que que dá pra fazer aqui Cadê minha régua Vamos ver se eu consigo Chegar nesse tio Eu consigo ir Deslocamento diagonal Também O mesmo tanto Do No caso Você tá pulando Duas cercas Não Se eu voar Eu tenho 12 metros De voo Vai lá É isto Eu vou E eu vou Levar o pantalão Comigo Porque ele também Continua com um de HP Então vamos lá Fazendo tipo Eu tô me sentindo O próprio Aladim De verdade Se você puder me deixar Mais pra Não levar tudo Eu prefiro É Pode ir Pode ir Eu vou Eu vou vir aqui Ó Pra chegar aqui pertinho E aí Eu solto você Eu deixo você De forma Amigável E cuidadosa Você pode me deixar Ele no meio do caminho É Eu vou deixar ele no meio do caminho Onde ele quiser ficar Fazer as contas Tá bom O que é isso aqui No mesmo A casa É adega Isso aqui No meio Onde Aqui Essa construiu Isso é um púlpito É um palco Ah é o palco O chat perfeito Orlando Você tá mutado Amigo Pessoal falando Sabi como Morrer é cinema O primeiro a morrer É o convênio Tá ligado Cinema É Deu Deu uma Instabilidade Na conexão só Mas já Já voltou Está tudo certo Menos mal É Pri Separa ali do lado Do Tristan Tristan Ele tá compadecido Contigo Ele vai te ajudar Com o seu parceiro Graças a Deus Na coisa dele Ele dá para o seu bônus Em defesa Graças a Jesus Graças a várias pessoas Na verdade Graças a propulsão É isso É a propulsão MVP Redução de trevas Em cinco Muito bom Pena que assim Se eu apanhar Morreu Já era Então Alexa Bom Vamos ver se agora Eu consigo bater Nesse Oni aí Gente Eu vou tentar Continuar Batendo nele Vocês preferem Que eu mate Esses likes Assim Bate no bichão Que ele que tá mais Então tá Lembre-se sempre Que tu te tornas Eternamente responsável Pela violência Que cometes É verdade Ó Então eu vou Fazer a marca Da Marca da presa O marca do caçador É isso Eu não lembro se a marca da presa O marca do caçador Sinceramente Eu não lembro Uma dessas coisas aí Marca da presa Vou usar a marca da presa No Oni E vou bater nele Você pode clicar No balancinho Da habilidade Que ela aparece no chat Foi né Isso Então é isso Tá dando mais Um T8 de dano Contra o Oni Até o final da cena E você gastou 2 PM Tá Tá Aí agora Eu clico Automaticamente No Arco longo Preciso com flechas Né Isso Tem uma das opções Deve que já fala Marca da presa Pra ele ir com o dano Da marca da presa Já Olha É que eu não tô achando Onde que eu acho Isso daí Deixa eu ver Automaticamente É em attack name Não é? É É nos ataques É Você tem dois Tá vendo? Tem dois arcos longos Preciso com flechas O primeiro É sem Presa do caçador O segundo é com Tá Ah meu Deus do céu Como pode? Mas pelo amor de Deus O que que tá acontecendo Com os meus dados Cara? O Roll20 Não é que você está De sacanagem Com todos nós Porque só o Thiago Tá rodando bem Isso é crime Não é pro mestre Rolar bem Exato Esse site Ele está contra nós O Roll20 Não está Ajudando vocês Nem um pouco Nem um pouco Porque a Alexia Errou mais um filho Mais uma vez Não consigo fazer Mais nada Além disso É Ok Bom, é isso Então Vai pro Pantaleão Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não Ti, qual alto é esse púlpito? Eu consigo ver o pessoal do outro lado? Tá aí não Ele é mais alto que você Tá Então eu tenho que vir Pra cá Imagino Pra conseguir ver Pelo menos o Oni Sim Ok Eu quero Confirmar um custo aqui Eu quero Tentar fazer uma Até agora eu não consegui fazer inspiração Porque senão eu ia morrer E ficar assim Um bônus de inspiração Mas não é o tempo Eu quero Fazer um Fascinar em massa Ah Beleza Então vou gastar 3pm Eu vou começar a tocar Uma música Quase etérea Na esperança De que seja o suficiente Pra atrair a atenção De Entidades Que não deveriam estar aqui Você tá tocando linha Faz seu teste Também Eu vou Eu vou pagar Outro prêmio Pra que esse teste de atuação Seja com benefício De treinado Eclético E fica o questionamento Se o Jando não te dá bônus A atuação não A atuação sou coisa Eu pensei pra vontade Vontade dele Tudo para treinar Ah é Exatamente A atuação Ah 22 22 Vamos lá Vamos começar Pelo Slark Primeiro Slark 23 Não foi fascinado Ok Bom Gasta essa rolagem boa Segundo Slark Falhou 1 Tem um Slark Que está Devidamente Fascinado Vou botar ela Com uma bolinha Azul Está fascinado Agora Tem mais Dois Slarks Os três Passou Os três Passou Gente Isso é criminoso Isso nem Esses dados Nem existem Direitos humanos Quando a gente Precisa deles Exato É o fofo Direitos humanos Que isso É hora de defender Bandido Qual é o seu Onir Um 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 Curum Ele tirou Menos três Como assim Ele tem Redutor Não Ataquem Os que estão Prestando Atenção Em mim Então O Onir Está Fascinado Só Ataquem Os que não Ficaram Paralisados Com a minha Rússica Vou dar Meu joinha Para o Pantaleão Ok O Pantaleão Fascinou Com sua Rússica Pegou Atenção Do Onir E de um Slark E agora Vem os outros Slark Mas tem três Que estão Para o crime Ainda Pois é Abe Um Dois Três Quatro Ele vai andar Mais para frente Vai andar aqui Um Dois Três Quatro Deixa eu colocar Aqui Aparecendo Um ouvinte Um Slark Se moveu Para cá Tem um Que está No lugar Mas Ele viu O Ristal Pantaleão Ele andou Aqui para frente Só que os Slarks Tem deslocamento De escalada Ele sobe Escalando A beirada Para Thiago Está mentindo Pode parar com isso É sério Está inventando Regra Está inventando Chat Não está inventando Regra Está inventando Regra Isso aí não existe E ele termina O movimento dele Aqui Ele deu um Parkour Ele escalou Saiu correndo Assim por cima Caiu do lado Pantaleão Mas foi toda A rodada dele Ele não tem Um ataque Para fazer Esse outro Slark Faz a mesma Coisa Para aqui Atrás E Tem mais um Slark Que vai ter Que tentar Passar Pela Pela Cerca Ele não consegue Mas ele tenta Mais uma vez Ele também Não consegue É o dia da Monogamia Mesmo Queria dizer Que Décimos Conseguiu pular Cerca Olha aí É assim Que eu me perco Aí Então É a vez Já a Bicu A Bicu caiu Tem uma grande vantagem De A Bicu Que o Oshel Não sangra Então Você não toma Relitor Você não vai Perdendo tudo Já o Décimos Não tem Essa vantagem O Décimo Tem que fazer Um teste Constituição Nem melhorei Nem piorei Só fiquei Minha merda Oito Falhou Você toma Mais um Décimo De dano Rola o seu Décimo Não querei Seis Não É Você me tirou Seis na última Eu não sabia Que era pra rolar Cinco Porque quando é pra rolar Baixo O dado não deixa Então beleza O Anist Está fascinado E fascinado Continuará Isso aqui Vamos lá Eu vou chegar Agora eu vou tacar Agora eu vou Tacar a margem área Vamos lá Chegou o momento Eu vou andar Até São seis Cadê Calma aí Que eu perdi Agora Tem que dar A volta A nascer É verdade Não eu vou Tá tudo bem Qualquer coisa Eu vou Nossa Nunca fiquei tão feliz Por ter Propulsão Gente Sério Tipo A minha vida Ela é Em função Da propulsão Agora Vamos lá Como que eu Como que eu Isso aqui São Você quer Pegar Eu quero Pegar Eu quero Pegar Esses dois Aqui Esses dois Aqui Sem pegar O pantalão Muito importante Muito importante Aqui Mudo Um pouco Pra frente Você já faz Isso Porque Quando você Usa Em área Você vai Pra todas As direções Entendi Tá chocando Só andar Um pouquinho Pra frente É Se eu andar Acho que mais ou menos Aqui Porque é seis metros Você disse que cada quadradinho É um e meio Então aqui Três Se eu parar Mais ou menos Aqui Eu consigo Então eu e o Tristan Vamos aqui Ele está me ajudando Agora Aqui Ele vem aqui Do meu lado Obrigada Por favor Por favor Me auxilie Aí agora Eu vou gastar É um PM Mais dois Então são três Pra usar Toque chocante Pra usar Em área E você pode Aumentar o dano No toque chocante Também Hum O toque chocante Ele dá Dois De oito Mais dois Se eu gastar Mais um Eu posso aumentar Mais um De oito Mais um Isso Tá E o seu limite É gastar Cinco PM Tá não Eu vou gastar Três Três a mais Então eu gasto Quatro no total É isso Peraí É aquela Que custa um PM Aí você gastou Mais um Pra aumentar o dano E mais dois Pra fazer a linha Em área É Tá Pra fazer em área Então dois Três Você pode Aumentar o dano Duas vezes Não fazer Muitas três Entendi Pode ser Então vamos isso Então você gasta Cinco PM Vamos nessa Mas os slarks Eles só tem Dez de vida Né É Eles tem Eles tem uns Quatorze de vida Só Eu explodio vários Já Quinze Tipo Você tinha dado Quatorze E perdão de mais Um dano Você sabe A gente tem Quinte Se eu tirar Rolagem muito Com dois De oito Mais um Se eu tirar Dois oitos Já dá um dezoito Aí Ok Mas eu acho Que com Três Mas agora Agora Eu tenho Eu tenho Bastante PM Vai dar tudo certo Com três Eu vou fazer com três Eu vou fazer com três Eu vou gastar quatro PM Quatro PM Isso Então Você deu Tipo Peraí Quatro PM Você fez um aumento Três de oito Mais três Isso Três de oito Mais O seu leque Aumenta todos os danos elétricos Em um de oito Então é quatro de oito Mais três Isso Quatro de oito Mais três E aí eu ataco Em área Ok É só rolar O dano Porque a gente tem que fazer teste Para não tomar Tá E eu vou rolar os quatro de oito Então aqui direto Né Isso Digitando né Melhor Do que clicando Porque clicando Vai dar Agora Cadê minha barrinha Aqui Quatro de oito Se eu fizer assim Vai sair certo Vai Aqui eu estou fazendo direito Vamos lá A gente vai descobrir Não estou fazendo direito Não consegui Qual que é o símbolo Que precisa Ali na parte Não Ali na parte Na parte esquerda Da sua tela Tem vários ícones E o de baixo É um dado Se você clicar nele Vai abrir uma tabela De opções de dados Você pode só clicar Quatro de oito Muito obrigada Facilitou bastante Minha vida Uh Not bad Not bad Vinte e oito De dano Nos dois Eles têm Direito A um teste De reflexos Para tomar Metade doito Metade doito Quatorze É A gente pode sobreviver Se passar Não, mas aí eu vou Aí eu vou Aí vai na bicuda Vai na bicuda Mas tá óbvio Que tá caído Aí eu vou no grito Eu vou no grito Tiago Vamos lá A dificuldade é dezessete Yes O primeiro falhou O segundo também falhou Explodiu Mais dois slarks Pantaleão salvo com sucesso O pantaleão tá assim ó Perceba que foi a Tsuki Que deitou todos os slarks Me chamam de Destruidora de slarks O pantaleão já tinha Outra coisa mais legal Que ele já ouviu Quando a Tsuki salvou ele Agora ele viu a coisa mais legal Que ele já viu na vida Que foi tipo Uma bola de eletricidade Assim que parou assim A centímetros dele Tipo Destruiu os bichos Me pergunta Se esse tipo de poder Pode ser usado para música Você já ouviu falar É assim nasceu A guitarra elétrica Isso é uma lá Você já ouviu falar De guitarras elétricas Guitarra elétrica já é canoê Tormenta faz uns anos já Então beleza Agora é a Alexa Uhul Pelo amor de Deus Cara Deixa eu acertar Um grado Vai amiga Força bar Vamos lá Como Meu fantasma Tá Tendo força também Eu quero envenenar Minha arma Pra poder bater Nesse Oni Pra ver se alguma coisa Dá certo Beleza Você gasta Lembra Gasta um PM Gasta movimento Envenenou a arma Se você acertar Tá mais um deduzido Tá Então eu gasto Mais uma na ponte Aí eu vou gastar Isso daí E aí Mas então Aonde que eu vou atacar Porque aqui não tem Um arco longo Envenenado Não Mas se você acertar Você vai dar mais um deduzi de dano Depois põe um deduzi e põe Tá Então eu clico onde? Só clica no seu arco normal No seu arco é O arco com a marca do caçador Que já tá marcado Ah então eu não preciso Colocar no veneno né É Não precisa Não precisa 22 pega Thiago 22 O que acontece O bicho está fascinado Enquanto ele está fascinado Ele está desprevenido Enquanto ele está desprevenido Ele tem menos 5 na defesa Finalmente 22 pega Então dá mais um deduzi amiga Aonde que eu pego esse deduzi aqui? Ali em cima da parte esquerda da tela do Rolvinte Tem uma série de iconezinhos O último são dados Se você abrir ele Vai ter uma tabelinha de dados Você clica no D12 É o símbolo Isso Dez Sucesso Deu 24 de dano Finalmente Mais uma lasquinha dele Tiramos Se alguém me curar Se alguém me curar Eu vou descer o sarrafo Nesse Oni É isso Você acertou uma flecha envenenada No Oni Acertou em cheio Ele estava perdido Nos olhos Você viu um ponto Onde a pele dele Parecia mais Mais fina Acertou em cheio A flecha Entra até A parte da pena No peito dele Você vê Dentro do corpo dele Dá para ver As beias Com o veneno se espalhando Enegrecidas Enquanto o veneno se espalhando Mas E agora Ele não está mais fascinado Não, mas tudo bem Tudo bem Ele ia ter direito A fazer teste Para sair do fascinado De qualquer jeito Agora é o pantalhão Fascina ele de novo Faz uma dança Eu só estou decidindo Se eu faço Em massa Ou normal Se fantasia Dança uva Se fantasia Dança uva Não, eu posso fascinar Só estou decidindo Se bem que o outro Não saiu do fascínio Então enquanto Continua me concentrando Então eu vou fazer Uma balada fascinante Individual Sononi Focado Faz um lapdance Para ele Vai amigo Faz um lapdance This is a routine of a night Oh night Mandaram no chat Eu me remexo muito O quem que não estaria fascinado com isso Na moral É boa O capeta em forma de guri ali Ficou parado O tempo todo Ele está dormindo Ele está nanando Ele está nanando Ah, está nanando Ah, está Amimi 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 Ok Bom O Ani Eu e ele, né Ele tem uma desvantagem No primeiro teste De vontade dele Na coisa Ele caiu no primeiro Vamos ver o segundo Sem penalidade Com o Ani Vai sair Oh, meu Deus Yes Cinco Ele está novamente Fascinado Pela música Do Vou te mostrar Como é belo esse mundo Cantado em ritmo diferente Da música original Para não ativar os botes Achei que você ia começar A cantar a música do Beyblade Eu não conheço a Beyblade Porque você vai ver Que é melhor demais Exatamente Ele mandou Vou te mostrar Eu pensei Do que ela é capaz Eu falei É isso Não era Então levanta outra vez Exatamente Tem os Largo Não Pra que Esquece isso Ele não consegue É Ótimo Abiku Continua Sonhando E Défmo Continua Sangrando Morrendo Pode Pode testar Se alguém me der uma inspiração Eu vou ter mais números Eu tirei 11 Muito bom Você para o seu gráfico Yes Amém E aí Amém Amei Ponto 4 com menos 17 pontos de vida E aí É o Ani Vamos ver se o Ani Sai do fascínio Não vai sair Não vai sair Não vai sair Proibido de sair Nossa Peraí É 23 O seu Sua atuação Foi 23 Ele só sai com 20 Mas o teste não é no próximo No próximo turno Não Porque é o turno dele É o turno dele Ah Ele tá Continuando Dormendo Sonhando Isso aqui Eu tenho um problema Gente Um problema meio grave Que é Eu só tenho ataque corpo a corpo Eu não tenho nenhum ataque à distância E eu tenho um GHP Mata o último slide Vai que É Se capar, né? Se Errado Você vai no Ani Explode ele O O O O Pantaleon É antes do Ani Eu acredito Mas é O Pantaleon Aí O Pantaleon Você vai ter que Brilhar Não, mas é verdade O Ani tá tipo De olho no Pantaleon Tipo Fissurado Com sangue nos olhos Assim Falando Eu vou pegar esse cara Não, no momento No momento Ele tá tipo Olhando assim Tipo Ó Eu tô olhando pro olhinho E pensando assim É assim que eu me sinto É assim que eu me sinto Quando eu escuto as músicas dele também Entendeu? Rola um 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 negócio Mas será que eu vou conseguir Explodir ele? Porque assim Eu rolei muito bem até agora Aí agora Se eu for olhar esse bicho Eu vou ter que colar a dente Estou preocupado Porque se Bom, enfim Se eu não acertar ele também Eu não tiro ele do torpor É verdade Você tá Tem esse porém Aí ó Eu confio em você Pra você Fascinar ele de novo Porque eu vou ter Eu vou ter que gastar Um de PM Pra chegar ali Porque eu não consigo Aqui ó Você não pode declarar Essas coisas em voz alta Peço perdão Por todos os meus vacilos Mas aqui ó Aqui Só se eu gastar Não, não Porque aí eu vou atacar meus amiguinhos Que estão no chão Não, vai voando Encosta no Oni E bate nele No toque É isso que vai ser Lembra que você tem o negócio Eu tenho Claro que você tinha que inventar um nome Porque era um negócio Sim É o meu É o meu Ultra Mega Power aqui Entendeu? O problema é que eu preciso acertá-lo Mas vamos lá Tristan Vem comigo aqui senhor Por favor Por favor me acompanhe Acompanhou Que você tá me dando aqui Uma defesinha Ó Uma vez por rodada Mais um D10 E um ataque corpo a corpo É então Entre o D10 e isso também Tá Então é o seguinte Inspirada Pela identificação ali Com a música do pantalão Que ela tá ouvindo E tá ligeiramente fascinada também Porque enfim Muitas emoções Muitos sentimentos Muito fã ali Já performei vários Vários momentos heróicos Aqui com esse Né Né Nessa breve luta Saí assim Descobri um poder Que eu nem sabia que eu tinha Tava assim tipo Tio Você não sei nem se você vai Querer me levar né Nessa caravana Você vai querer que eu vá E daí tipo Dizimou Os Slark Resolveu o problema Daí agora Parei na frente Do bichão sinistro Pra tentar Usar um ataque Assim Sentiu uma inspiração Que nunca sentiu antes Na vida E pensou assim Olhou Falou assim Beleza É o momento De se concentrar Tipo Isso que se concentra Como nunca se concentrou Antes na vida Em tipo Eu vou encontrar um lugar Pra enfiar minha katana Nesse Oni Pra ele parar De ameaçar a galera Você falou de se concentrar Eu vou te lembrar Que você tem uma magia Que chama Concentração de combate Exatamente ela Que eu estou usando Neste momento Tiago Muito bom Muito bom Então clica no dado No dadinho Que aparece Pro chat Isso No dado né Aqui ó Então o que eu posso fazer Eu estou ali olhando Quando faz um teste de ataque Você rola dois dados E usa o melhor resultado Então basicamente Se você errar Você rola de novo Eu consigo rolar de novo E aí Putz Nossa Não Pera A música Que você Que você Botou Calma Tô Tô Nervosa Tô Nervosa É porque A música Tava tocando Antes Era a música Do Zaki Eu esqueci Que ele tinha saído De cena É verdade O Zaki Cadê o Zaki Sabe Tipo Quem é você Onde você estava Aí agora Eu vou Então Eu posso Calma Quantos de IPM Eu preciso gastar Aqui Já Pra fazer Pra fazer a consultação De combate É um só Tá É Eu não consigo Os outros Eu não consigo usar Porque eu não tenho Círculos ainda É Pronto Mas ok Então É isso Aí eu vou Atacar Ele Concentradíssima Assim Tipo É o momento Oma é o momento Entendeu É isso E Como é a primeira vez Que ela está Usando o ataque Não tem um nome Ainda Vai ser Será Será Criado Vai Vai nascer Desse momento E aí Que que eu aperto Aqui Eu nem sei Que eu aperto Ih Já foi Olha o tamanho Desse dano Mas o ataque Eu acho Que não vai pegar Só rola Rola outro D20 Rola um D20 Puro É Eu tentei Gente Eu pensei Eu tentei Eu tentei Você estão achando Que isso é fim De temporada Mas aqui O começo É Aí sim Ó O Pantaleão vai ter a honra De nomear o seu golpe Amiga Rola mais um D8 Do seu crítico E um D10 Do Tristano que está te ajudando Ok Mais um D8 Meu Deus Tá E mais um D10 Ok O D10 foi normal Então É 67 Com 14 Vai dar 77 81 81 de dano Se essa barrinha Não descer muito Eu vou ficar muito Piscopla Ai isso Ainda sobrou Né Cara Tsuki para presidente Olha a barra Desse homem Pelo amor de Deus Ele ainda está Deu um golpe Destruidor Porra Porra Passei tipo Pique Picos ouro Sabe quando Desembainha Espada Embainha De volta Assim Sabe Nessa energia É E aí Agora ele vai olhar Para mim Né E eu estou Com Ele vai olhar Para você Ele está Olhando Para você Nem um pouco Feliz Tá vendo Isso que dá Eu te entendo Quando você gosta Da música dele Mas você não pode Atacar meus amigos Assim Entendeu Você não pode Atacar a gente Dessa forma Começa Ela ter boca coni Fala tipo Escuta aqui Você me respeita Eu sou aqui Está nas minhas terras Você está na terra Da minha família Entendeu A raiva da funk Passou Dois dias inteiros Na frente Do estádio Esperando Esperando Exato E aí ele fala Assim Não, não O show vai ser cancelado Porque Entendeu Entrou uma pessoa Lá Não, não A raiva direcionada A pessoa Entendeu Hoje em dia O pantaleão Não sobe Não sobe No palco Se a Tsuki Não estiver Perto Maior amuleto Da sorte Entendeu Maior Eu vou Você para uma vida De fã Para a manager É isso Mandou especial Nova agente Chegando o chat O especial Do Akuma O reverse Apaga a luz Do Akuma Tá ligando É só o vídeo Bom Como o Oni Deve ter olhado Para a Tsuki Agora Eu posso de novo Fazer o outro Olhar atordoante Só que para ele Dessa vez E bater nele Depois Então eu vou Fazer um olhar Atordoante Nele E vou Olhar atordoante Nele Aí eu vou Tirar Um Mana point De seis Quinze Aí agora Eu vou Bater nele Calma aí Deixa eu só ver Se ele passa Tá Deixa eu olhar Ah tá Agora atordoante Vai ficar o que? Atordoado Para uma rodada Assim que pega Você não pode Dar nele de novo Próximo turno Você não pode Nessa cena Não vai funcionar Ninguém mais Ah Aí Eu acho que a dificuldade É dezessete Não é Não é Não pode ser dezessete Não 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 Gente Mas se não pegar Ela pode tentar No turno seguinte É Se não pegar Ela pode tentar Na próxima ação Você pode Em vez de atacar Usar de novo Olhar atordoante Você pode fazer isso Eu acho que vai ser melhor Para ele não bater Natsuki É A sua dificuldade é 15 Ele passou no teste Não é possível Eu vou então De novo Olhar atordoante Olhar atordoante Atordoante Agora não você não tem mais ação Pelo amor de Deus Mas o Ani está oficialmente atordoado Tem vários redutores Uma das coisas que acontece É que ele solta a arma dele Graças a Deus Ah já pega essa arma dele Então não dá para pegar A arma dele não Você está meio longe dele Tanto é um Um instante Quero ler A friadura Ih peraí Me lembraram aqui O bar Estão me lembrando Que é fortitude Não é vontade Mas aí você vai ter que rolar Os dois então De novo Ah não Eu não vou Foi meu Vamos Dessa vez passou Ok Ah tá tudo Ok Bom Atordoado Então ele não pode fazer ação No turno dele Boa Então finalmente Senhoras e senhores Para esse fim de combate Que talvez seja tão necessário Para este grupo É um pouco De inspiração Pantaleão Olha Paratsuki Que o salvou Agora Três vezes No mesmo combate No mesmo dia No dia que ela acabou De conhecê-lo E ele se lembra Das coisas Que inspiram ele Diversas situações E sentimentos Mas De vez em quando Em raros momentos O público E eu vou Finalmente Dar inspiração Para o meu grupo Todo mundo recebe Dois Extra Ou mais um Dois aliás Por causa do nível Todo mundo recebe Dois extras Em testes De Perícia Até o começo Meu esqueletinho assim Se mexer No chão Eles A pele Assim Ela Ganha um vício Valeu Valeu Irmão Valeu Eu vou Eu vou Me locomover Para cá Um Dois Três Quatro Vou dar a volta Para fascinar Pelo outro lado Beleza Depois Se for necessário No futuro Prima Como ele deu Esse bônus Tem uma parte Na picha Que é Modificadores globais São três hábitos Né Pichas Verador Pichas Ameaças Modificadores globais Nessa última Você pode montar Um dois Ali em perícias A gente vai dar Mais dois De perícias Não precisa mexer Em mais nada Me lembra uma coisa Aí Tia Rapidinho É Onde eu coloco Nas perícias Do global modifier Só que Onde que é Global modifier Ó Global Pera Ó Global modifier Você vai ter rolagem Ataque bônus Skills Aí você Ao invés de deixar o zero Você foi em dois Isso Ah tá Ô Tia Oi É O alcance curto Da inspiração É A todo momento Ou no momento Em que ela é lançada É no momento Em que ela é lançada Ok Então beleza Então todo mundo Tá dentro Então fechou Foi o pantalhão É o Slark Que está lá Ah se pode Não se concentrar O Slark Não tá mais fascinado Não tá mais fascinado Oh Shit E o Slark Vai enfrentar Seu Maior inimigo Animigo natural A seca O Slark Ele podia ter matado Ele no turno anterior Não passou Ele não passou Ele vai tentar de novo Não vai tentar de novo Ele não passou É isso Ele não consegue Passar assim Monogâmico nato A Mifu continua Em contato com a terra Décimos Não está mais sangrando O Ani Está atordoado Vou tirar a bolinha verde O Ani Não está mais atordoado Ele vai perder a ação dele Pra pegar a arma dele no chão E não vai fazer mais nada Ah ele não fez nada Ele não fez nada Ah ele já não fez nada Ok ótimo Como o meu movimento Como o meu movimento Eu posso dar uma bicuda No machado dele Pode Para longe Pode sim Rola o D6 Ela foi tentar chutar O machado O machado Caiu no pé dela Não Não posso tomar nenhum de dano O Barra O Barra Não 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 aconteceu Ele ficou Só no quadrado Do lado Ele estava no quadrado Do Ani Agora está no quadrado Aqui em cima É isso É isso Então Vamos lá De novo Vou gastar O meu pontinho Aqui De concentração De combate E falar assim Não é possível Que eu não consigo Bater nesse cara Não consigo Destruir esse Ani Então Vou jogar Com vantagem É só clicar aqui Né Isso É aqui Por que eu Esqueci da outra vez Aqui Esse aqui Funciona Funciona Diz Muita coisa Sorte Que você rola Mais bem Nossa Ainda bem Não Deu a mesma coisa Não Mas é soldado Ah é soldado Mais Nove Da vinte Da vinte Ele não está Mais É verdade Como ele não está Mais Ele não perdeu Ele é vinte Então você Galera Ah não Mas eu tenho Mais Ah não É teste de perícia Tá Tem mais É verdade Tem mais Dois Da experiência Do Da expressão Não tem ninguém Planteando Com você Tem eu Tem Tem acerto Porque com esse Mais dois Você está Muito perto De acertar Eu estou Muito perto De acertar Gente Esse é o momento Do custo Vocês tem que me Dar um motivo Para você Ganhar mais um Vamos lá O Tristan dá mais dez O Tristan dá mais dez Mais um de dez De dano Só Não pode ser De acerto É um É dano É ele dá mais dois De defesa O Jado não Não está perto Deu Calma Calma Vamos lá Sim Eu já tentei Chutar o E se eu tiver Não Calma De pensar Se tem o machado O machado Não pode Ser assim Sem querer Assim Por um acaso Ter dado uma Bateu o cabo Na canela Do Ani O Ani Ficou Bravo Aí estava baixando Para pegar o machado Vamos dizer Que você pode Convencer O Tristan A te dar uma ajuda A mais Pode ser E aí Ele te dá O modo Se precisa Mas o que você fez Para convencer Esse cara A te ajudar Eu vou Assim Eu já ali Já fui ali Com eu e meu mundo De HP Chorando Literalmente Sangrando Vários Sangres escorrendo Falar assim Que ele está Quase conseguindo Ele deve virar Em quem está Mais perto E você está Meio perto Né Não sei Então talvez Seja vantajoso Para você Me ajudar A acertar Esse cara Não pode segurar Ele um pouquinho Assim Isso Seria convencido O Gabiru Sim Ele vai contigo Ali no combate Você acerta E você ganha Um D10 de dano Que ele dá Yes Tá bom Então são 51 de dano Mais Mais um D10 dele Mais um D10 Foi assim Triste Porque ele já estava segurando Não conseguiu me ajudar Muito a dar dano Mas É isso 53 Agora alguém segura Esse bicho Pelo amor de Deus Mais um golpe No Ania Tipo é É a lâmina É magia Que relâmpago Na lâmina E tal Ele continua em pé Ele está muito ferido Joga a mãe E o papagaio A vó Eu pego o corpo do D10 A lâmina está indo para essa história Tá ligado É o budget de tudo Direto do culto Só tem essa cena Só tem esse take galera Só tem esse tiro para esse take Aí vamos embora Vamos fazer acontecer Pega o corpo da Bicu Assim e tal Tirou até o Bicu de fena Porque é efeito especial Então tirou o corpo de fena Para botar barato Para baratear Para ficar Entendeu Para forçar os raios ali É Esse aí Esse é o meu estilo Vai lá Alexis Ai pelo amor de Deus Ó Então agora Eu não posso Dar o olhar O cara doante nele Não Mas Mas você pode acertar ele Alec Você acerta ele E você pode Lá de falar Que que sobrou também Seria útil Mas lá Que sobrou Tem mais um Vocês não querem Que eu tenho que matar O Oni Ó Se você acertar um crítico Nesse anil Ele vai rodar Ah Mas você consegue Acertar um crítico É uma questão Cadê? Eu arriscaria Vai lá Vai lá Bárbara Vai lá Eu tô com você Tá ligado? Aqui no chão o tempo todo É você Tô contigo Tô contigo É tu que vai fazer É teu nome Faz teu nome Bárbara Faz teu nome Vai Eu confio em você Vai lá Eu enveneno a arma Ou eu faço a marca Da presa Não A marca É pra cena inteira Então Ah Eu já sabia Tava testando você Então por isso Eu vou colocar Envenenamento É Natureza venenosa É isso? Isso E aí Aí eu vou de novo No arco longo Preciso com flechas Com certeza vai dar Agora Vai ser incrível Esse hit E vai matar ele De um jeito assim Inexplicável Vamos lá Olha Não é um crítico Mas você acerta 24 acerta Ah é Ela tirou Eu jogo um D12 Também agora Né? Isso Ok 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 21 de dano Meu Deus Ele ainda está vivo Mas ele Não acredito Ele ainda está de pé Tanta, Leo Tô em dúvida Se eu tento finalizar o trabalho Ou se eu tento garantir Que ele não vai se mexer A seguir É uma Canta Canta pra ele Pelo amor de Deus Canta, gatinha Canta Eu vim até aqui E vou tentar Fascinar em massa Outra vez Isso Dá o show Da sua vida Continue cantando Ok Agora sabe o que é pior Eu lembrei No turno passado Que eu podia ter castado Inspiração Porque a concertina Do Pantaleão É um Risquinda O Aláudio Não, também não vou mais esquecer Espero Depois dessa Realmente Acho que vai ser difícil A gente esquecer Tá fascinado Sim, contra fascinado Mas foi fascinar É massa Então Os lápis aí também Não vai salvar Devidamente fascinado Eu não sei se Esse daqui de cima Também é coisa De cima? Não Todos já morreram É, eu esqueci Se ele não tá morto Ah, ok É só isso aí Beleza Então Já foi Pantaleão Os lápis Tá todo lado O amigo Tá dormindo O décimo Tá dormindo O amigo Fascinado Galera Preciso Aqui Agora Isso aqui Alexia Você consegue acertar Aqueles Aqueles likes ali? Então show Então é isso Então Calma aí Que a minha Alexia Tá se comunicando Comigo Subiu Acho que Eu não sei A sua funcionagem Muito Muito bom Cuidado Quando forem jogar Eu sei a resposta De tudo Exato Eu vou usar aqui Mais uma vez Concentração de combate Para garantir Que a gente Vai dar Um Tcharanã Aqui Vou usar Meu Ataque Master Power Blaster Aqui Cadê? Cadê ele? Aqui Calma Cadê o chat? Porque Eu acho Eu esqueci De usar O custo De PM Dele Inclusive Na passada Isso ali Custa bastante PM É Então Então calma Que eu acho Que eu não consigo Usar Calma Que eu acho Que eu não consigo Vai de novo Master Não Mas não precisa ser Totalmente Master Blaster Se for só Super Ataque Já tá bom Pode ser um Super Ataque Ele engaja É Você tá com 4 Não dá pra usar ele de novo É não Não Eu tirei Eu tirei O do passado Que eu esqueci De usar É E aí agora Vai o toque chocante Aqui Mas eu consigo Usar pelo menos Mais um Gente Gente Eu consigo Dar um power Nesse toque chocante Também Consegue Pra jogar um Deu oito a mais Mas olha só O toque chocante Puro Se você for usar Magia Toque chocante É save A gente vai fazer Um teste de postitude Não Não É a katana Mais o toque chocante Então beleza Então ele não tem O teste Só o teste Aqueles como Que você tem que Acerto ataque Não é Pra É só acertar o ataque Chocante Tá Então vamos lá Jogar Será se foi Não foi Mas eu tenho Calma Calma que você pode Enrolar de novo Com o B20 Sim Aê Aê Chime 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 Uh We are the champions Muito bom Agora a gente dá Menos 3 aqui Pagar o custo Tem um B10 Do monstro Que está me ajudando É Frio Nem preciso Morreu Explodiu É isso Só me diz Como vai ser Máconi Eu vou É Assim Enfiar a katana No meio dele Falar assim Você nunca mais Mexa Com O pantasão Nunca mais Na sua vida Nem com o meu primo Nem com a minha família Nunca mais Apareça perto Daí ela está segurando A katana Assim com uma mão Ficada no Oni Daí ela pega o leque E tipo Empurra o leque Assim Para empurrar a katana Mais assim E aí solta o choque E aí É isso Pikachu É isso Bonito Cois de base Grafinalmente Tô suando Galera É isso Eu gastei Gente Eu tenho Um de vida Eu tenho Um PM Assim A Tsuke está Suada Como nunca esteve Suada na vida dela Amiga Você tá com um de vida Desde a primeira rodada Desde a primeira rodada Gente Com 12 graus Lá fora Eu tô com a janela aberta Eu tô todo suado Vocês não estão entendendo Socorro Calma Alexia Derruba o último slack Por favor Detalhe maravilhoso Dos healers Um atrás do outro Caindo juntinho Ao som de trapalhões Eles tem Ele tem Ele tem Ele tem Ele tem Esse é o curador É o killer Que caiu ali Enquanto essa A peregrina Lá bebendo Né A peregrina Chegou na adega Na rodada passada Só É verdade Que ela tá Dambendo Toda bonitinha Vai sair Rapaz Deu merda Aqui fora Gente Essa é a lição Para todos nós Temos pelo menos Um kit de Primeiro socorro Uma poção Ai meu Deus Bom Agora eu vou tentar Matar esse slack Se eu não conseguir Ele matar todo mundo Vai ser ótimo Vamos lá Ele tá patinado Ele tá patinado Show de bola Então eu vou O momento dele fazer O nome dele O brabo do batalhão Tá ligado É agora que vem a promoção É agora que vem a promoção Pega uma pergunta Assim Toma desculpa Interromper Eu tô aqui fora de foco É Essa é a metáfora Da minha vida O Cara Não tem moral O teste de moral deles Não Os caras não correm Não Não Mas sim Coroa né Se fossem outras criaturas Eu só diria que Eles iam fugir E tal Não sei o que Mas os slarks Especialmente Esses slarks Eles são meio Eu não tenho muita noção De auto-preservação Muito não Tá A galera é fã De black metal mesmo Vamos embora Uma facada Deixou na boca do rio Eba Surgiu aí Vaga de emprego Vou ser promovido Hoje Vou fazer meu nome Cara É hoje Empreendedor Vai lá Vai lá Bom Eu vou então Bater ele nesse Nesses slarks Com a Pelo amor de Deus Não é possível Cara Quanto que esses slarks Nada A depresão dos slarks é baixa Mas você envenenou a sua arma? Envenenei Tá beleza Tá beleza Você acertou Rolo de 12 Agora sim Certinho Na fita Exatamente Então Me diz como você mata os slarks Finalmente Eu Eu Dou uma olhadinha Assim Vejo que a Tsuki acabou de matar o Oni De um jeito assim maravilhoso E simplesmente lança uma flechinha no coraçãozinho O Isaac O Isaac tem coração Tem 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 sim Ah tá No coração deste último filho da puta Ele falou Vai com Deus querido Qualquer que seja a sua Deidade Então é isso Então é isso Encerramos Esse combate Vamos encerrar A mesa Por aqui Também A gente continua Depois dessa Limpeza Achei que falasse Nem surrei Achei Só 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 pra encerrar A sessão mesmo O pantalão vai correr Até a Tsuki E vai tipo Tsuki Tsuki Você me salvou Serei eternamente grato a isso A Tsuki vai colocar assim A mãozinha no ombro dele Vai falar assim Isso não é nada Perto de todas as vezes Que você me salvou Com a sua música Incrível Ai Deus Imediatamente depois Toda ferrada Caindo desmaiando E daí depois Ela vai desmaiar assim Em cima do pantalão Porque né Enfim Pô Um de vida Um de PM Ele está com um de vida também Talvez ele morra nessa Morre sim Amassa ele Morre Matei meu ídolo Salvei ele Tudo certo Foi A luta inteira Pra salvar ele E aí no final Eu que amasso ele Até a morte É isso Não Tristan vai acudir Tudo bem Então Tristan Precisa sentir um pouco de pena Né Assim Porra Situação complicada Né Foi Foi difícil Mas vocês venceram Esse combate No final Vamos encerrar Aqui por hoje Agradecer a todo mundo Que acompanhou Nessa segunda sessão Estaremos de volta Na semana que vem E Dessa vez Sem matança Com essa limpeza E finalmente O tal do torneio Que ia acontecer Nesse ambiente Será mais uma sessão No mesmo mapa Mas As coisas serão Diferentes Na próxima Então vou Lembrar Pessoal Se vocês não apoiaram A revista Tormenta 20 Dá uma olhada Lá No Catarse Catarse.com Barra Revista Tormenta 20 Para acompanhar A gente já está chegando No momento Que vai sair A edição número 2 E vou passar Para os recados finais De cada um Dos membros Desse incrível elenco Começando Pela barra Gente Me diverti muito Apesar de que eu errei Todas as rolagens Possíveis O Thiago me enganou Ele falou Você vai ser a pessoa Que mais vai dar dano Nessa mesa Aí eu falei Nossa Vou destroçar isso daqui É isso né gente Ainda bem que tem a Tsuki Aí uma ratinha Que consegue voar De um lado para o outro E fixada no pantalão Mas Obrigada Todo mundo que quiser me seguir É Arroba Baguchez Em todas as redes sociais Estou muito animada A primeira sessão Já foi muito boa Essa segunda aqui Foi muito divertida Semana que vem Terça-feira Estamos aqui De novo No mesmo bate canal No mesmo bate horário E quinta-feira sai O episódio lá na Jambô Então é isso Belezinha Rita e a Kajnash Queridos e queridas Ouvintes da Jambô Editora Muito obrigada Pela presença de vocês Nessa noite maravilhosa De terça-feira Aqui foi Rita e Saka Eu não joguei com o Décimos hoje Eu passei o dia inteiro prostrado Então eu estava com o chat Assistindo a sessão E diverti horrores Porque diferente do chat Posso me meter Na opinião das pessoas E privilégios De estar na mesa Me sigam no Twitter Porque eu dou opinião De anime e mangá E posto os outros podcasts Que eu estou participando Estou jogando Hiltama Lá no falha final Estou jogando Jujutsu Kaisen No Vale XP Estou jogando Kutulo Vice Na Dejoguik Estou Com muitas coisas Aí acontecendo Então Olhem lá Beijos Galera Muito obrigado Por estarem aqui Hoje participando Dessa mesa Como vocês viram Claramente Em dia que eu canto A gente se dá mal Então Acho que não vou mais Fazer isso Uma péssima ideia Enfim Vocês me seguem Nas redes sociais Como No TikTok Você bota um The The He Na frente Eu só Faço ver memes Ouça as minhas músicas No seu serviço De música favorito Spotify Tidal Deezer Apple Music Google Music YouTube Music Sei lá O que você usar Eu provavelmente estarei lá E Assine a Vista No Brasil E Estejam aqui Na semana que vem Para Acompanhar as Desventuras Desse grupo Porque Atsuki pode até Ser fã do Pantaleão Mas agora o Pantaleão Também é fã Atsuki Muito bom Leandro Calheiras Agradecer a todo mundo Que está aí assistindo Também Dizer para vocês Que eu dou Vou começar um curso Com aulas de interpretação Vocês viram hoje A minha interpretação magistral De um esqueleto Prostrado Calado A aventura inteira Como deve ser Também faço Na segunda aula Vocês vão aprender A fazer figuração Na malhação E dali vai escalando Até o momento Que você vai ter A sua primeira fala Então é isso aí galera Fiquem de olho Nas minhas redes sociais A Narcofino Lá no Twitter E a Calheiros No Instagram Para mais detalhes Do curso Que está vindo aí Por fim Fica ali Fica ali Gente Muito obrigada Por terem segurado Minha mãozinha Por terem aí Dado suas energias Vitais Todas as energias Foram gastas aqui Literalmente Sempre com um de P De HP Então a situação Vocês já entenderam Como ficou Mas muito obrigada Por acompanhar A gente Foi muito divertida Hoje foi assim De verdade Muito divertida Estou suando Muito Direto aqui Para um banho Merecidíssimo Me sigam nas redes É tudo Arroba Priganico Está escrito aqui Então é fácil De me encontrar Internet afora E cara Já estou muito ansiosa Por semana que vem Porque aí Eu quero ver Como que a Tsuki Vai lidar com Se tornar o ídolo Do ídolo dela Entendeu É este momento Que vamos viver Estou muito empolgada Para ver o que vai sair Disso aí E eu espero Que a gente não tenha Que participar no torneio Porque senão Eu vou chorar Basicamente é isso E assim E de verdade Eu queria só dizer Eu entendi Porque a gente precisa Exorcizar esse menino Quanto antes Agora ficou claro Ficou muito claro Assim Tipo Muito claro Galera Eu vou mandar uma raid Aqui para o canal Do Luluzinha Vocês mandem Um abraço Para ela E podem lembrar Que em breve Vai sair Maré de Ferro Que é um jogo Que eu estou escrevendo Com ela Que é muito maneiro E a gente se vê Na semana que vem Tchau, tchau Mandei a raid